Organizações Nivaldo Pereira Aquele abraço, muito obrigado a você. Seja bem-vindo, sinta-se abraçado por todos nós. Que beleza, que maravilha tê-lo conosco. Espero encontrá-lo, encontrá-la com muita saúde, muita paz e muita alegria, muita harmonia aí no seu lar, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Chegamos sempre de licença, na certeza plena absoluta, que seremos bem recebidos, bem recepcionados. Esse calor que você nos proporciona é determinante para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Não tenha dúvida disso. Nós nos sentimos estimulados com o seu apoio aí do outro lado do televisor. Se não for o seu apoio, se não for essa atenção que você nos dispensa todos os dias, essa audiência maravilhosa, nós ficamos tristes aqui. Agora, claro, com essa atenção toda especial que você nos dá, alegria prevalece. Um abraço a todos e a todas. Só me resta dizer uma palavra. Obrigado pelo carinho, por tudo que você dispensa ao Rota. Esse programa que tem a sua cara, programa que retrata a realidade do cotidiano, programa que é considerado o raio-x da verdade. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui não escreveu, não leia, o pau come, meu filho. Saiu da Rota, aparece no Rota. É assim que se fala. Saiu da Rota, aparece no Rota. Então não deixe o fato acontecer, senão você vai aparecer no Rota. Não saia da Rota. Pelo amor de Deus, que eu não quero que você se torne manchete aqui no Rota. Eu quero falar bem de você. Um abraço aí para os meus amigos da Feira da Candilha. Estou informando que todos da Feira da Candilha estão ligados no Rota. Os televisores todos ligados, sintonizados na TV Ponta Negra, no Rota. Você nos bairros da cidade, nos diversos bairros da cidade de Santarém. Aquele abraço. Nas cidades vizinhas, as pessoas que nos assistem em outras regiões, em outros estados do Brasil, em outros países desse planeta maravilhoso chamado Terra. Um abraço a todos. Muita gente sintonizando através da TV web, né? Mandando mensagens, recados. O meu amigo Luan acaba de chegar aqui no Estúdio Cruz, dizendo Antônio Júnior, tem a senhora, como é que é o nome dela? Fala, dona Rosa, Rosa dos Santos. Rosa dos Santos Albuquerque. Está ligada comigo na Alemanha. Que beleza, hein? Na Alemanha, dona Rosa dos Santos Albuquerque. Ligada no Rota, é na Alemanha. Hoje a Alemanha é considerada, não tenha dúvida, é uma das principais potências, a maior potência da Europa é a Alemanha. Não tenha dúvida disso. Dona Rosa está lá, passando alguns dias na Alemanha. Santa Arena mora lá, está ligada no Rota através da TV web. Gosta muito. Como é que é o nome do marido dela? Roberto da Silva, Roberto da Silva, um abraço para ele. Roberto da Silva Albuquerque, um abraço para ele. Obrigado ao casal, a todos que nos assistem aí na Alemanha, através da TV web, a tecnologia nos profecia nessa condição. Essa condição. Maravilha. Olha, o que nós temos hoje? O menor é apreendido no município de Monte Alegre. Temos informações de Monte Alegre. Um abraço para o povo Monte Alegrense, que gosta do Rota. O menor é apreendido em Monte Alegre. E o moleque, confirma, na maior cara de pau, ele tentou contra a vida do próprio irmão. Ele esfaqueou o próprio irmão. Ele foi apreendido, conduzido para a décima sexta. Ele fala com uma naturalidade. Eu tentei contra a vida dele. Tentei contra a vida dele. Você vai ouvi-lo. O nosso repórter no município de Monte Alegre conversou com o menor. O menor delinquente, o menor infrator, que foi preso, exatamente porque tentou matar o próprio irmão. Nós temos informações sobre o homicídio registrado ontem à noite. Ontem à noite, por volta das 20 horas, um ex-presidiário foi assassinado com um tiro na cabeça. Olha, no bairro de Santana. É isso, Júnior Canal? Bairro Santana. Ex-presidiário assassinado com um tiro na cabeça. Mais um para a coleção. Primeiro foi o Avium, que até hoje não foi esclarecido o crime do Avium. Segundo, olha as imagens aí. As imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ednei Silva. Está aí as imagens, o momento que os bombeiros, os bombeiros que prestaram os primeiros atendimentos. Até aí o cara estava vivo, até aí o cara estava vivo. Ele foi colocado na maca, desceram o rapaz na maca, até aí ele estava vivo. Tanto é que o repórter diz que foi uma tentativa de homicídio, porque ele estava respirando aí. Ele saiu com vida. Ele estava em cima de uma laje. A suspeita é que ele estava se drogando. Depois foi encontrado seringa, suspeita é que ele estava injetando na veia, injetando coca na veia. Meu Deus do céu. Essa é a suspeita, que ele estava injetando coca na veia. Primeiro assassinaram o Avium, conhecido como Avium, pela alcunha de Avium. Depois veio o Raimar. É lá na... É o Cacau. Primeiro foi o Cacau. Obrigado pela lembrança aí. Primeiro o Avium, depois o Cacau. É essa a ordem. Primeiro o Avium, depois o Cacau. O Cacau foi assassinado lá no Tabocal, no Planalto Santareno. Suspeito de envolvimento com tráfico. O Avium também suspeito de envolvimento com tráfico. Todos com passagens pela polícia. Olha os bombeiros levando o corpo do ex-presidiário. Ele se chamava Tiago. Morreu um momento depois de receber os primeiros atendimentos. Os bombeiros estiveram no local. O SAMU também esteve no local. Ontem à noite, um balaço na cabeça dele. Primeiro o Avium, depois o Cacau. Isso. Depois o Raimar, lá na Presidente Vargas. Depois o filho lá do Jorge Bracinho. Como é que se chamava o rapaz lá? É o José Luiz, conhecido como Chiquinho. E agora esse rapaz aí, o Tiago. Cinco. E nenhum ainda esclarecido. Nenhum desses crimes foi esclarecido. Continuam insolúveis. E a população quer saber quem é que está matando, quem é que está mandando matar. Olha, eu não estou nem um pouquinho preocupado. É, mas é importante que sejam esclarecidos. Até porque isso, se não forem esclarecidos, vai dar uma legalidade. Abre um precedente. Voltou aquela onda de pistolagem. Vocês lembram? Na época que os garimpos estavam fervilhando, que existia uma tabela de preços. Ó, eu quero matar o Clenildo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Quanto vale? Quanto vale o Clenildo? Quero matar o Clenildo. Quanto vale? Quero matar o Ednei. Quanto vale? Quero matar o juiz. Quero matar o promotor. Dependendo da atividade, dependendo do ofício, tinha o valor que os caras cobravam. Tinha um empresário. Tinha um empresário em Taituba. É, um cara que empresariava. É exatamente isso. Empresariava os pistolas. É, você quer mandar matar quem? Olha, eu quero mandar matar aquele fulano lá. É, aí, quanto é que custa lá? Quanto é o valor lá da encomenda? O cachê para o pistola matar lá? Olha, é tanto. Aí dava o preço para o cara. Quer dizer, era um comércio. Essa onda da pistolagem se transformou no comércio. Aí tinha acabado. Agora está voltando de novo? Está retornando essa onda de pistolagem? Estão chamando pistoleiros de Manaus, do estado do Amazonas, para fazerem o serviço, fazerem o trabalho, para matarem. E até agora a polícia não prendeu ninguém. É, ô delegado, tem que colocar esses caras, tem que saber quem é quem na história. Quem está contratando, quem está matando. Quer dizer, é o quinto que matam e até agora a polícia não esclareceu nada. Vamos lá, meu filho, vamos trabalhar todas essas informações no Rota. Tem essas e muitas outras. Tem muita coisa para você. O Rota, como sempre, recheado com notícias, com informações. Olha, furtaram uma caixa d'água. Furtaram a tampa de uma caixa d'água. Essa é interessante. Furtaram a tampa de uma caixa d'água. Olha, o cara chegou para se proteger da chuva. O cara chegou com... Estava chovendo, né? Estava chovendo. O cara com o guarda-chuva, ele mais... Mais quantas pessoas? Ele estava acompanhado de mais duas pessoas. Ao todo, três pessoas. Aí eles, para não se molharem, furtaram a tampa da caixa d'água de um comerciante. Olha a cara de pau. Só que eles não contavam com a câmera do circuito externo do comércio. Olha, eu vou mostrar... Estou mostrando a cara de vocês. É muita sem vergonhice, né? Caracteriza furto isso aí. Levaram a tampa da caixa d'água do comerciante para se proteger. E nunca imaginaram que estavam sendo filmados. Que vergonha para vocês, hein? Que vergonha. Que cara de pau. Olha aí. Olha aí. Fugindo com a tampa. Com a tampa da caixa d'água do homem. É muita sacanagem. Já, já. Tudo isso no Rota. Estamos no ar, meu filho. Para o que dá e vê aí. Você vem conosco. Eu volto já, já. Olha, Eduardo Branco, ele juntamente com outro cara lá. Como é que é o nome do comparsa dele? Os dois? Não. Os dois que furtam. Que furtavam motocicletas. Suspeitos de furtarem motocicletas. O Eduardo e tem o outro lá. Mostramos ontem os dois aqui no programa. Inclusive, o militar disse que esse Eduardo, esse Eduardo Branco, ele tinha uma chave mestra. Uma chave mestra para ligar a motocicleta. Independentemente do modelo da marca, com a chave mestra, ele chegava lá, ele tinha a chave na ignição da moto. E funcionava a motocicleta e dava no pé. Os dois foram agarrados, suspeitos da prática criminosa. Da prática de furto de moto, roubo de moto. Tomavam de assalto também. Essa é a suspeita. Depois que nós mostramos aqui a cara dos dois, muitas denúncias chegaram. E a polícia conseguiu encontrar uma motocicleta toda depenada em uma oficina. E a suspeita é que ela tenha sido furtada por esse Eduardo Branco. Por esse Eduardo Branco. O outro é o Pablo Silva. A produção me informa aqui. Pablo Silva. Os dois foram presos. O Eduardo e o Pablo. Suspeitos dessa prática criminosa. O delegado, fazendo referência ao Eduardo Branco, disse que ele tinha uma chave mestra. Chegava na motocicleta, metia a chave mestra na ignição da moto, funcionava e dava no pé. Depois que nós mostramos as imagens aqui, muita gente ligou. A polícia conseguiu encontrar uma motocicleta depenada em uma determinada oficina da cidade. A suspeita é que eles passaram a mão na motocicleta e levaram para essa oficina. Tem fotos também de outras motocicletas. Mas enfim, vamos deixar a matéria rolar, meu filho. Tá bom, coloca no ar. Solta aí a motocicleta. Já a carcaça. Só os restos da motocicleta na delegacia na décima sexta. Pode soltar. Após a prisão pelos homens da polícia militar do Eduardo Branco, que é suspeito de furto de motos aqui na cidade de Santarém. Olha só. Esta XTZ que foi encontrada em uma oficina de motos aqui no município de Santarém. Toda depenada já esta motocicleta. Este vagabundo, o Eduardo Branco, ele furtava motos aqui no município. Levava para uma oficina de motos para desmontar a motocicleta todinha e vender as peças. Olha aqui, como você pode ver, as peças aqui, toda dentro dessa caixa aqui toda, desmontada a motocicleta. É uma XTZ de cor branca e preta. Muita sorte do proprietário. Logo após a prisão do Eduardo Branco, ele cuspiu. Cuspiu, cuspiu, falou onde estavam as motos furtadas por ele. E pelo Pablo, aquele outro vagabundo que já se encontra lá na cadeia pública aqui do município de Santarém. Olha só, Antônio Júnico, você pode ver a moto toda depenada. O cidadão que foi vítima de furto desta motocicleta se encontra aqui na seccional da Polícia Civil. Muita sorte deste cidadão que recuperou a moto dele. Mesmo toda depenada, mas encontrou por esse belíssimo trabalho feito pelos homens da Polícia Civil e Militar. Muita sorte de você encontrou a sua moto. É, muita sorte. O vagabundo furtou a sua moto dos mil quando? Foi sexta-feira, no dia do Natal. Você estava na moto? O presente de Natal que ele me deu. Não, não, eu estava com o meu irmão. A moto estava estacionada? Estava estacionada, aí ele levou e... Onde mais ou menos estava estacionada? Lá na Sudã, né? Na Sudã. É. Você estava tomando um banho? Não, ele que estava. Manda uma cervejinha? Ele que estava lá, ele estava... Aí só veio com o presente de Natal, olha, roubaram a tua moto. E agora após a prisão do Eduardo... Aí a gente conseguiu recuperar e... Agora é só mandar ajeitar e... E qual estava essa motocicleta? Santarenzinho. Santarenzinho, oficina de moto. Uhum. E agora o Eduardo todo complicado? Com certeza, né? Qual é o seu dono? Alão. Olha, Antônio Júnior Alão, proprietário desta motocicleta XTZ, de placa OFT-1422. Essa motocicleta que foi levada já na última semana do mês de dezembro. O Eduardo Branco, este vagabundo que você está vendo a fuça dele na tela do Rota, já se encontra lá na cadeia pública aqui do município. Ele e o Pabllo ontem à noite furtaram uma motocicleta ali de frente, o Banco do Brasil da Avenida Cuiabá. Veja só a fuça deste vagabundo. Cara cínica, ele falou pra mim, lá na cela aqui da seccional. Eu furtava as motos pra vender, pela uma bagatela, um dinheirozinho extra que ele queria ganhar já no início deste ano de 2015. Mas o que ele ganhou realmente de presente dos homens da polícia militar e polícia civil foi cadeia. Este cara cínica vagabundo que com certeza vai passar um bom tempo preso lá na cadeia pública aqui do município de Santarém. Olha, informações que o proprietário da oficina não tem nada a ver com a história. Esse sujeito aí, o Eduardo, chegou na oficina e disse pro proprietário da mesma que a moto era dele, que ele queria desmontar a motocicleta. O rapaz, inocentemente, fez o serviço. Informações que o proprietário da oficina não tem nada a ver com essa história. Mas eu recomendo a vocês aí, proprietários de oficinas, quando alguém chegar com uma motocicleta, com um carro, seja lá o transporte que for, bicicleta, pedindo pra vocês fazerem com o serviço, principalmente desmontar. É um serviço simples não, não dá pra desconfiar. Mas quando o cara chega e pede pra você desmontar, chega com você, mecânico, e pede pra você desmontar a motocicleta, em outras palavras, depenar a motocicleta. Porque ele depenou a motocicleta. Você viu só a carcaça da motocicleta, só o chassi da motocicleta. Enfim, você desconfia e pede a documentação, verifica se ele realmente é o proprietário, se ele tem o documento do transporte, pra você não se embananar todo. Vai lá se esse cara aí diz pra polícia que você tava compactuando com ele. Até você provar que perna de mesa não tem variz, você tá todo enrolado, meu filho. Gostou? Até você provar que perna de mesa não tem variz, você tá todo enrolado. E o rapaz, felicíssimo da vida, sorrindo porque encontraram a carcaça da motocicleta dele. Olha, mas dá pra desconfiar se os caras chegam na oficina. E pede pro mecânico depenar a moto, desmontar a moto, dá pra desconfiar. Aí você tem que pedir pro cara que tá mandando você fazer isso, a documentação pra ver se a moto é dele mesmo. Porque nos dias atuais, nos momentos que nós estamos vivendo, atravessando, tem que desconfiar de tudo, meu irmão. Pra você não atrair sara pra sua vida. E esse Eduardo é o suspeito de ter furtado a motocicleta de frente da agência bancária, na Rui Barbosa, levado pra sua oficina pra ser feito esse serviço aí, ó. Depenar, o que o vagabundo faz? Pega as peças da motocicleta e vende, comercializa. Vamos lá, meu filho, agora com a Josiane. O nome dela é Maria Josiane Tavares. Maria Josiane Tavares tem 22 anos, foi presa pela polícia suspeita de estelionato. Quem faz a reportagem é o Regis Baleiro. Júnior Canal, abre a imagem, na tela. Maria Josiane Tavares, de 22 anos, foi presa pelo núcleo de inteligência da polícia militar após estar recebendo valores com recibos da empresa a qual ela trabalhava. Segundo informações, ela levava esse recibo e fazia o recebimento do valor a qual estava destinado para a empresa. Ela foi presa ainda no local que estava tentando receber e a polícia militar, através da investigação, conseguiu localizar. E ela foi presa por estelionato, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Ela preferiu manter o silêncio. Tentamos conversar, inclusive, com o advogado dela, mas também preferiu não prestar mais informações. Nós conversamos com o sargento da polícia militar, que esclareceu e deu mais detalhes a respeito dessa prisão que aconteceu e foi encaminhada aqui para a 16ª seccional de polícia. Hoje recebemos a solicitação do cidadão que estava bastante lesionado com relação ao estelionato. Foi montado um esquema onde alguns integrantes deu o NRI, Serviço Reservado. foram até uma loja, onde ela já estava passando o ofício de um certo dinheiro correspondente a uma conta que o empresário já tinha a receber. E ela pegava esse mesmo ofício, batia várias células e encaminhava a várias pessoas para fazer esse tipo de cobrança. O cidadão lesionado procurou a polícia civil e a polícia militar. Foi feito um esquema onde hoje foi feita a atuação dela em flagrante de delito devido a essa prática delitosa de estelionato. Ela já é conhecida da polícia ou não? Não, não, não. É a primeira vez que ela está sendo atuada em flagrante por estelionato, tendo em vista que ela já havia trabalhado com ele no escritório. Então ela sabia fazer todas as articulações com relação ao desempenho de papéis através de fornecimento de dados de empresa para empresa. São mais de 18 anos no mercado, atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente, que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais, com um preço acessível para todos. Sabão em pó Durães, e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães, você pode confiar. Promoção Saldão AIC Variedades. Desconto de 30% à vista em geladeiras, freezer, central de ar, ar-condicionados e lavadoras Consul e Brastemp. E mais, guarda-roupas e hacks. AIC Variedades, com descontão de 30% em cama, mesa e banho, em duas lojas. Aproveite para comprar barato. Eu tenho um recado para você, que foi encontrada uma cadela de raça indefinida ontem por volta das 17 horas. Segura o texto aí, é essa cadela que você está vendo. Essa cadela é raça indefinida, a pessoa que trouxe não soube dizer qual é a raça, até porque a pessoa não é dona do animal. Ela foi encontrada ontem, ontem, às 17 horas. Ela está aqui conosco desde ontem. É desde ontem que ela está sendo tratada, cuidada aqui pelas colegas da TV Ponta Negra, colegas do Rota aqui. Você está vendo. A pessoa que encontrou é funcionária da loja. Ela estava na calçada em frente à loja, a pessoa ficou preocupada. Trouxe pessoas que se preocupam com o animal, né? Até porque imaginou que o dono estivesse atrás. Eu acredito que sim, o dono esteja atrás. Acredito, por essa razão que nós estamos mostrando. A pessoa trouxe o animal ontem à tarde, deixou aqui conosco e nós estamos mostrando hoje. Ela foi esquecida em frente a uma loja ali na Mendonça Furtado, entre Professor Cavalho e Frei Ambrócio. A mesma foi deixada aqui na emissora, como eu já falei para vocês, por uma funcionária da loja. É a cadela, é essa que você está vendo. Nós estamos pedindo à proprietária ou proprietária do animal, se estiver assistindo o programa, por gentileza, ou quem conhecer o dono ou a dona desse animal, dessa cadela, pedimos que venha até a recepção da TV Ponta Negra para recebê-la. Pois a cadela encontra-se abrigada aqui nas dependências da emissora, né? O endereço fica aqui na Mendonça Furtado com Silvino Pinto. Ficaremos muito agradecidos se obtivermos sucesso em devolvê-la. E é exatamente o que nós queremos, eu não tenho dúvida que vamos devolvê-la. O programa tem uma audiência incontestável, todo mundo assiste o Rota. Então, se essa cadela, se esse animal é seu, por gentileza, faça a procuração. Então, faça a procuração, porque ela está abrigada aqui no espaço da TV Ponta Negra. Queremos devolver ao proprietário ou proprietária. A TV Ponta Negra fica aqui na Silvino Pinto, próximo à Mendonça. É, Silvino Pinto, próximo à Mendonça. Eu não vou dar telefone, porque a pessoa tem que vir aqui. Se a pessoa for dona ou dono, tem que vir aqui. Silvino Pinto com a Mendonça Furtado, nesse momento a empresa está fechada. Horário de almoço, só nós que estamos trabalhando aqui. Mas você chega, tem um interfone, é só falar com a operadora, que imediatamente ela abre a porta e você vai ter o seu animal de volta. Tá bom? Joga para mim aqui. É, o diretor chegou e disse, ó, que negócio é esse aqui? Não é canil, pô? Aí foram explicar para o diretor, não, essa cadela foi encontrada, assim. Aí ele é sensível, entendeu perfeitamente, pediu que nós priorizássemos esse anúncio, colocasse logo no início para que desse tempo da pessoa vir buscar o animal. Então, por gentileza, se esse animal for seu, faça a procuração aqui conosco. Queremos devolver o animal, tá certo? Estamos fazendo um trabalho de utilidade pública. Olha, falando em audiência, ontem nós colocamos a senhora Sibeli aqui no programa, falando a respeito do pai dela, que ela não via há 20 anos. É Sibeli o nome da mulher? Débora o nome da mulher, né? Débora. O Júnior Canal falou Sibeli e acabou confundindo aqui. Você que fez eu errar, meu filho. O nome da mulher é Débora. É, agora sim, eu estou falando corretamente. Você me induziu ao erro. O nome da mulher é Débora. E a senhora ontem, ela fez o apelo para encontrar o pai que ela não via há 20 anos. É, você vai saber a conclusão dessa história. Você vai saber o final dessa história. Posso antecipar para você que foi um final feliz, extremamente feliz. A senhora Débora, que esteve aqui conosco, que chorou, inclusive, aqui na recepção do programa. Há 20 anos que ela não viu o pai e queria encontrar o mesmo. Então, daqui a pouquinho, a gente coloca no ar essa informação. Olha, vamos lá para o Beco 2 de Júnior. O nome do Beco 2 de Júnior é o bairro lá e a aldeia. Olha, a direção da escola Barão do Tapajós é denunciada pelos moradores ali do Beco 2 de Júnior. Segundo os moradores, a direção da escola Barão do Tapajós jogou no Beco, lá na via pública, no Beco. O Beco já diz tudo, é um espaço estreito. A direção jogou entulho e jogou lixo vegetal. E os moradores pediram para que esse material fosse retirado. Não atenderam os moradores do Beco e eles recorreram para quem? Bem, recorreram para o programa que soluciona, que é o Rota. Nós fomos lá. Vamos ver a matéria. Clenildo, a primeira parte, na tela. Antônio Júnior, a denúncia foi feita por moradores aqui do Beco 2 de Júnior, exatamente no bairro da aldeia. Uma situação que envolve a direção da escola estadual Barão do Tapajós. Olha só a atitude da diretora da escola. Determinou que os profissionais que estão trabalhando aqui na reforma e ampliação da escola estadual Barão do Tapajós jogassem resto de obra aqui em plena via pública. Como você pode ver, este monte de entulho aí. A denúncia é feita pelos moradores. Eles afirmam, foi a diretora da escola que determinou que os profissionais que estão aqui trabalhando na escola, na reforma e ampliação do prédio público, jogassem este monte de entulho aqui em plena via pública. A cidadã reclama, cobra providências e com certeza a equipe do Rota vai mostrar esta situação para você que está em casa. Olha aqui, Antônio Júnior, também a situação que envolve a podagem desta árvore. Segundo os moradores, a diretora determinou que os profissionais viessem aqui, podassem este pé de árvore e deixou simplesmente jogado aqui os galhos e folhas aqui em via pública, bem encostado do muro da escola estadual Barão do Tapajós. E a preocupação dos moradores é que o inverno está começando. E com a chegada das fortes chuvas, este entulho, tanto de resto de obras como também esses galhos e folhas, eles com a enxurrada se desloquem até as residências. Com essa situação que a diretora jogou em túlios e resto de árvore no meio da rua? Aí o pessoal, não tendo consciência, joga também lá. É isso. Eu não, olha, meu lixo está ali, amarrado. E eu estou doente. A rua fica muito feia com essa lixarada aí. Eu lhe dei feia quando chove. Começou o inverno? Começou o inverno e aí eu mandei fazer essa proteção por causa disso. A tendência é que esse lixo, se não tirar daí, venha todo para dentro da sua residência? Aí é pior de novo, porque a água vai lá e falta tudo e entra cá. Aí diz que vai soltar hoje, vai soltar amanhã, nunca solta. E aí a diretora da escola tomou essa atitude ainda? Essa atitude aí, ela disse que ia mandar tirar, não mandou. Você pediram para ela tirar esse lixo, então ela não tirou ainda? Não, já tiraram. Mas pediram, eu não fui lá porque eu estou doente. A senhora não concorda com isso? Não, não concorda porque isso está muito feio. Por que a diretora manda tirar esse entulho daí, esse lixo daí? Eu tinha que tirar, limpar, porque porra, quando chove eu quero que você veja. Como é que fica essa situação do nosso beco? Eu moro aqui há 56 anos. Será que é uma escola estadual, né? Certo. Tem exemplo. Existe ela tirar daí. Aí o pessoal não tendo consciência, joga o lixo lá em cima também. Eu não jogo que o meu tá ali. A equipe do Rota vem logo mostrar essa situação e cobrar providências das autoridades. A equipe agora vai tentar conversar com a diretora da escola estadual Barão do Tapajós para verificar a possibilidade dela mandar retirar tanto esses galhos e folhas aqui de plena via pública como também o resto de obra que foi jogada aqui no beco 2 de junho no bairro da aldeia. Olha, nós procuramos a direção da escola Barão do Tapajós, que fica localizada, a escola localizada no bairro da aldeia, no beco 2 de junho. Conversamos com a professora do estabelecimento de ensino, a senhora Sérgia Mafra. Conversamos com ela. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, que não é competência. Vamos dar certo o que é de certo. Quando aparecer o cacete a gente desce, mas o programa tem a responsabilidade de esclarecer. Eu tenho esclarecido isso sempre. Agora as pessoas infelizmente têm esse hábito, infelizmente cometem erros pela força do hábito. Vamos dizer assim, pela força do hábito. Mas tem que ser quebrado esse hábito maldito de jogar o que não. Não se deve jogar na via pública, na rua. Lixo vegetal, entulho, exatamente o que você viu, não é competência da prefeitura coletar. Não é competência. Tem alguns engraçadinhos que podam as árvores do quintal da residência, jogam o lixo na frente. Aí o vizinho vem reclamar. Ele diz, não, é a prefeitura que vai coletar. Mentira dele. Eu quero falar para você, se você está passando por esse momento, se o seu vizinho podou a árvore do quintal, jogou na frente da casa dele, está trazendo transtorno para você, porque os galhos secam, as folhas secam e vão se soltando. O vento vem e aí espalha a folha na frente das casas. As pessoas ficam com problemas exatamente porque as folhas vão para a frente das residências. E aí vão reclamar para o cara, o cara diz, não, é a prefeitura que vem coletar. É competência da prefeitura. Mentira dele. Quem poda árvore tem que pagar um carro para levar o lixo para o local adequado. Dá o destino correto para o lixo. Se chama lixo vegetal. Mas vamos voltar ao assunto e vamos conversar com a professora Sérgia Mafra, que é diretora da escola Barão do Tapajós. Vamos ouvi-la. Coloca no ar. Solta. Antônio Júnior e a equipe do Rota agora conversam com a diretora da escola estadual Barão do Tapajós, a professora Sérgia Mafra, que vai falar a respeito da denúncia que envolve o seu nome e a escola estadual Barão do Tapajós. Professora, os moradores da 2 de junho afirmam que foi a senhora que determinou a podagem da árvore e deixou jogado lá os entulhos, os restos de galhos e folhas em plena via pública. Bem, bom dia a todos e eu quero assim falar sobre a podagem, né? A podagem é nossa responsabilidade. Mas a gente, a falta de compromisso nosso foi não pedir para a semifra vir tirar as folhas, né? Isso é nossa responsabilidade, mas não mandamos também colocar os entulhos das suas casas em cima das folhagens, né? Que é isso que está acontecendo. Então, não é responsabilidade nossa para colocar os entulhos das casas lá, que eu não tenho ordem, não pedi para ninguém colocar lá. Então, fica a responsabilidade de todos, tanto dos moradores como também da direção da escola. Professora Sérgio, a senhora vai solicitar ao Poder Público Municipal que mande retirar os restos de galhos e folhas lá da via pública? Nesse caso, eu me comprometo sim de pedir para enviar um documento para que possamos fazer a limpeza. Os moradores da 2 de junho estão preocupados com a chegada do inverno e com fazer com que a enxurrada leve esses entulhos para dentro das suas residências. É porque, assim, os moradores, eles se preocupam de falar, mas eles não se preocupam de fazer a limpeza. Porque quando se coloca um lixo na rua, todo mundo se preocupa de jogar em cima e ficar o entulho. E é isso que nós devemos se preocupar, não de aproveitar o momento de que o lixo está lá e colocar todo quanto é lixo das suas casas. Então eu peço também a colaboração de todos, que quando for limpo, todos os moradores se preocuparem de fazer a sua limpeza e não jogar na rua. A senhora, como diretora da escola, então vai equacionar a situação? Com certeza. Nós vamos providenciar, pedir diretamente para quem de direito, para fazer a limpeza. Esse Antônio Júnior é diretora da escola Estadual Barão do Tapajós, a professora Sérgio Armafra, falando a respeito da denúncia feita pelos moradores do Beco 2 de junho, que envolve o nome da escola e também a direção da escola. O problema está lá, mas a diretora já se comprometeu em tentar equacionar de uma vez por toda esta situação. Olha, ela falou que entrou em contato com a semifra, para a semifra coletar esse lixo vegetal e esse entulho. Só que eu falei para vocês anteriormente que a semifra não tem compromisso em fazer essa coleta, não é obrigação do governo. O governo tem obrigação, a empresa Terra Plena foi contratada para coletar o lixo doméstico, aquele que é produzido na sua casa. Lixo doméstico. E essa coleta não fazem de graça. O IPTU, dizem que o IPTU é para suprir essas necessidades do município. O IPTU que você paga é para mandar consertar a rua da sua casa, é para pagar a empresa que coleta o lixo que eu e você produzimos. Então, eles cobram o IPTU e uma das argumentações deles, das pessoas do governo, exatamente são essas aí. Olha, você produz lixo. O IPTU é para pagar a empresa para coletar o lixo que você produz. Agora, nesse caso específico, por se tratar de um órgão público, por se tratar de uma escola estadual, o Barão do Tapajós é da rede estadual, eu não sei se existe privilégio. É uma exceção, porque toda regra tem exceção. Eu não sei se é uma exceção. Por se tratar de um órgão público, a semifra ir lá e fazer a coleta desse órgão público, dessa escola da rede estadual. Não sei se o governo tem essa competência. Eu gostaria até de saber. Gostaria que você fosse lá, Clemildo, com o secretário Edilson e perguntar a ele se a semifra tem essa competência, de coletar o lixo doméstico em túnel que é produzido, que é resultado de um trabalho feito em órgão público, escola e outros mais. Eu não sei se o governo tem essa competência, tem essa responsabilidade, essa atribuição. Agora, o que eu quero pedir para a diretora, ela disse que esqueceu de avisar. Diretora, a senhora deveria ter avisado e pedido se realmente eles fazem isso, se existe uma exceção privilégio para os órgãos públicos, a senhora deveria ter sido insistente, exigindo deles para que a coleta fosse feita, para não ficar o lixo exposto. Infelizmente, outros foram e jogaram o lixo em cima do lixo que vocês jogaram aí, que a escola Barão jogou e virou esse carnaval, essa problemática incomodando, que chegou aqui à nossa redação e está sendo denunciado o fato no programa. Vamos aguardar que a senhora ligue lá para o Edilson. Se eles não fizerem, que a senhora pegue o dinheiro aí da escola, contrate um caminhão, mas o lixo tem que ser retirado daí. Não pode é ficar aí. Olha, vamos agora, se a senhora a gente vai voltar e vai mostrar novamente aqui no programa, até vocês aprenderem a fazer a coisa correta. Olha, vamos falar agora sobre o furto da tampa da caixa d'água. Olha, cara de pau, essas três pessoas que fizeram, o que vocês vão ver? É, que praticaram esse crime, não é meu? Você precisou, é um crime, você pegar o que não é seu, é crime, é furto. Olha, o cara chega com o guarda-chuva, você vai ver o guarda-chuva. Aí ele vai lá, vem a caixa d'água do homem na frente da casa, pega a tampa da caixa para se proteger da chuva. Ele, mas duas pessoas. E a informação suspeita é que esse cara seja funcionário público. Olha que vergonha! Eles não contavam com a câmera do circuito externo do comércio. Vamos ouvir o comerciante, proprietário da tampa que foi furtada. Solta aí! Para você ver aonde chega a audácia dos vagabundos, a nossa equipe se encontra aqui no bairro do Aeroporto Velho, exatamente na avenida Mouraquitã, esquina com a Travessa Ceará. Este minibox, que já foi alvo de bandidos, de ladrões, de vagabundos, por diversas vezes, na madrugada, mais uma vez, visitaram este comércio aqui no bairro do Aeroporto Velho. Até uma tampa, Antônio Júlio, de uma caixa d'água, os vagabundos não estão deixando passar. O cidadão, olha aqui, com a sua caixa d'água aqui, bem ao lado da sua residência, estava aqui a tampa desta caixa d'água. Logo na hora da chuva, do temporal que deu na madrugada desta segunda-feira, os vagabundos que estavam aqui numa festa, bem ao lado de uma sede aqui na avenida Mouraquitã, próximo do estádio Colosso do Tapajós, ficaram aqui, se protegendo da chuva. Como a chuva não cessava, simplesmente eles pegaram aqui a tampa desta caixa d'água, colocaram na cabeça, Antônio Júnior, e saíram aqui, foram embora aqui nesta direção. O circuito de segurança aqui do Minibox filmou tudo. Uma situação difícil para o senhor. Até a tampa da sua caixa d'água, os vagabundos levaram. Sim, essa caixa fica aqui fora, porque fica de reserva, às vezes falta água. A gente comprou essa caixa para colocar água aqui para de reserva. Aí, simplesmente, os caras chegaram aí e levaram a tampa. A caixa está nova, a gente precisa da tampa, se ele puder devolver para a gente, né? Estavam aqui se escondendo da chuva na madrugada, eles olharam aqui, aí eles viram a sua tampa aí, na caixa d'água. Não quiseram ficar esperando a chuva cessar, levaram a tampa na cabeça. Isso, levaram, e quando foi pela manhã que a gente veio verificar, estava dessa situação aqui. Estou querendo a tampa, porque para ficar destampada vai encher de poeira, e não vai a água, vai ficar ruim para a gente. Cheio de tampada, o mosquitinho da dengue vem aqui, vai colocar os óvulos aqui, aí a situação é difícil. É difícil, aí eu preciso da tampa. Se ele puder trazer para mim, eu recebo. Se não, amanhã, assim que voltar a energia, eu vou providenciar as imagens e colocar no rota amanhã. Qual é o seu nome? Se chama o Dinho. Na hora da chuva, pela madrugada, ele veio para cá se esconder da chuva. Quando ele olhou, olhou, viu a tampa ali, só que ele não sabia que... Bem ali, Antônio Júnior, olha. Bem ali tem uma câmera. Joga lá, Rosinaldo, a imagem ali, olha. Olha a câmera lá. A câmera filmou tudo, gravou tudo. Então, você em casa, você que levou a tampa desta caixa d'água, deste cidadão, venha hoje, durante o dia, devolver a tampa para o proprietário. Se não, amanhã, nós vamos divulgar a tua fuça aqui no programa e eu vou atrás de ti, na tua casa, para te devolver a tampa da caixa d'água, deste cidadão, este fato que aconteceu aqui, no bairro do Aeroporto Velho. O que você quer ser, quando crescer? A resposta para essa pergunta não será o fim das suas buscas, e sim, o ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma um plano louco em algo totalmente possível. Com todos nós, da Zoom Provedor de Internet, não foi diferente. Assim como você, nós queríamos o improvável, o surpreendente, o inovador, fazer algo que ninguém mais seria capaz de realizar, ser o descobridor de uma nova era, ou quem sabe, de um novo tempo. Zoom Provedor de Internet, acompanhando a velocidade e os sonhos de todos os santarenos. Zoom Provedor de Internet, aqui funciona. Olha, eu quero dizer para vocês que nós já sabemos quem é o cara que furtou a tampa da caixa d'água, já temos a identidade, vamos dar um prazo para você devolver. Se você não devolver, o Clenildo já bateu em porta de casa de gangueiro, vai na sua também, vai lá bater palmas e mostrar a sua casa. Sabemos que é um funcionário público, já temos a identidade, é muita cara de pau, é muita cara de pau. Ô, Geovane, vem aqui comigo, deixa eu conversar. Fica desse lado aqui, porque minha careca aparece aqui. Deixa eu ficar desse lado. Você está bonitão. Isso, garoto, tudo bem contigo? Estou na paz de um sorriso, estou muito bem. Está tranquilo? Você viu que é absurdo, os caras furtando tampa de caixa d'água, rapaz. Tem cada coisa que acontece. Cada coisa que a gente precisa mostrar para as pessoas acreditarem. Mas vamos falar desse produto que está emagrecendo o povo, Lipoactive. Esse produto, ele chegou em Santarém para proporcionar o que as pessoas mais querem. O emagrecimento saudável. Pois é. Foi feita uma pesquisa aí que o maior desejo para 2015 das pessoas é emagrecer. Mas é perder peso, se sentindo bem, ganhando qualidade de vida, ganhando saúde. E eu estou com a solução aqui na mão. O Lipoactive, como você muito bem, falou para falar de coisa boa, para falar da solução. Você vai perder até 5 quilos com um único frasco. Isso é revolucionário. Primeiro que você vai emagrecer, perdendo aquela gordurinha que está na barriga, embaixo do braço, no culote. Aquela roupa que não estava mais cabendo, vai voltar a caber em você. E principalmente, sabe aquela tristeza que você estava sentindo na hora de olhar na frente do espelho? Você não estava mais saindo com os amigos para a praia com medo de usar um biquininho? Autoestima baixa. Autoestima baixa. O cabelo está caindo, a pele está ficando ruim. Tudo isso é a solução do Lipoactive. É impressionante a qualidade que esse produto devolve para você. A eficácia. A eficácia, com certeza. É uma solução que você vai ganhando aos poucos. Em um único mês, você vai perder 5 quilos. Olha só. E além do mais, o principal de tudo é que é muito barato o Lipoactive, rapaz. Eu vou dar o preço aqui. Eu já estava me segurando para não dar o preço porque é o seguinte. Hoje em dia, você vai para uma academia, você gasta 200. Você vai fazer tratamento de emagrecimento, você gasta muito dinheiro. E o Lipoactive, para o tratamento de um mês, você vai fazer o custo o seguinte. Era 120 reais. Eu vou fazer 96 reais aqui porque o público do Rota 5 é muito especial. Então, a gente vai dar esse desconto mais que especial. 96 reais. Se você quiser, você vai parcelar ligando agora para o telefone. 9232-5445 ou 9107-4464. Vou repetir então, hein? Coloca o 9 na frente. Tem que colocar o 9 agora, né? 9232-5445 ou 9107-4464. Se você ligar agora, você vai ter nas suas mãos a solução para você emagrecer com saúde, qualidade de vida e mais moleza do que isso, meu amigo. Só prega o quente na margarina porque não dá para ser diferente, viu? E o endereço da Casa Rosa? A Casa Rosa. Gostei do negócio da Casa Rosa. Gostou da Casa Rosa? Gostei. Eu vou usar isso agora, hein? A Casa Rosa fica na Mendonça Furtado. Próximo a Moraes Sarmento. Não tem erro. Olha lá que o atendimento é especial. É com carinho. É com muito amor para você perder peso, principalmente ganhando mais saúde. Falou, Giovanni. Um abraço. Um abraço, garoto. Vai com Deus. Tchau, tchau. Vai com Deus. Vai lá. Vamos agora. Tira da tela aí a tarja. É, obrigado, Júnior. Olha, vamos mostrar o assunto lá de Monte Alegre. Irmão tentou matar o próprio irmão em Monte Alegre. Informação de Monte Alegre chegando. Um abraço para o povo Monte Alegre. O irmão tentou matar o próprio irmão. O moleque infrator que tentou contra a vida do irmão é menor. É menor. O repórter conversou com ele. Infelizmente, nós não podemos mostrar a fuça dele, mas você vai ouvir a voz. Coloca na tela. Solta aí. Coloca no ar. Segundo informações da Polícia Militar, esse menor de idade, ele queria, depois de uma confusão ali com a família, ele queria tirar a vida do seu próprio irmão ali no bairro Poirão. Depois de muita bebida alcoólica, o menor totalmente embriagado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre. E por que você queria tirar a vida, cara, do teu próprio irmão? Como foi que começou essa confusão envolvendo você e o seu irmão lá no bairro Poirão? É o seguinte, ele começou a brigar lá. Não tem ele e o outro parceiro dele lá, mas o problema morreu, não tem eu ia matar ele em qualquer... Mas por que que começou essa confusão lá? Vocês estavam bebendo, estavam brincando? Estavam todo mundo bebendo, brincando lá, mas ele começou na agressão, ele mais... Ele te bateu primeiramente, foi? Pô, ele me bateu, ele e mais três moleques lá. Aí todo mundo começou a bater, ele mais oito. Agora, queria tirar a vida do teu próprio irmão, cara. Uma confusão, você na família, né? Isso, né, e aí eu não vou tirar a vida dele, não. A vontade realmente era matar o teu irmão? É, eu já tentei matar a primeira, a segunda não custa nada. Dizem que não é a primeira vez que vocês ficam nessa confusão lá? É, é a segunda vez já. Pois é, é a segunda vez já que rola essa já. A primeira foi porrada, mas a segunda é confusão. Não esquenta não, ele vai morrer do mesmo jeito, ainda que eu sair daqui vai ser mesmo veneno. É dizer que ainda tem a intenção de voltar pra tua casa e ainda continuar nessa confusão com o teu irmão. É, ele vai morrer dormindo, quando ele continua sendo nada, até quando ele morrer ele vai morrer sossegado. Tá aí, menor de idade, aprendido nessa tarde de sábado aqui no município de Monte Alegre, altamente embriagado, segundo informações aí, uma confusão que houve lá no bairro Poerão, onde esse menor de idade queria tirar a vida do seu próprio irmão armado com uma faca. Populares acionaram o serviço da Polícia Militar, que conseguiu conduzir esse menor até aqui à Delegacia de Polícia Civil. Agora ele vai prestar esclarecimento aí pro delegado Vicente, e menor não presta depoimento, é somente esclarecimento, e em seguida, com certeza, amanhã vai ser liberado. Tá aí, segundo ele ainda promete, vai matar o teu irmão? Vou matar, mano, vou matar do que der e vier, né? Eu sei de cor, pra mim tanto faz, não é miludo mais, se é preto, arruio, amarelo. Tem medo de nada mais, tem medo de nada, tá na onda? Tô na mesma confusão, eu pra mim tanto faz, eu sei de cor, né? Sair daqui, vai tomar um gorozinho de novo, vai voltar a fazer a mesma coisa? Se eu beber, não, mas se eu... Era só cachaça que vocês estavam tomando lá, sua bebida alcoólica, ou tava rolando algum outro tipo de droga? Tudo, tudo churrascado, tudo mais, hoje, mais... É usuário de entorpecente, usuário de droga, você? Não, 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 sim. Só no álcool mesmo? Tava com a minha mulher, minha mulher já tá grávida. 16 anos já tem mulher grávida, cara? Ah... Que ainda tá pensando em tirar a vida do teu irmão? É... E aí, como é que vai ficar a situação da tua mulher, do teu filho que vai chegar aí? E aí, tanto faz, né? Não me eludo mais. Quer saber de nada, não tá nem aí pra vida, ele quer saber de fazer onda. Né? Já perdi minha mulher, né? Tanto faz, né? Aí... Não tá arrependido nem um pouco de ter feito isso, tentar fazer isso com teu irmão? Não, ele que fez isso comigo, ele tá arrependido. É dizer que eles te pegaram lá, enxeram a tua cara de porrada, e agora tu quer matar o teu irmão. O culpado de tudo é teu irmão. Vou descontar, eu não tenho... Agora é a volta do anzol que é bonita. Aí... Menor de idade, tá aqui na delegacia, vai prestar esclarecimento. Olha, aí não vai acontecer nada com esse moleque. É, o João Carlos, o nosso repórter em Monte Alegre, quero aproveitar e mandar um abraço pro João Carlos, mandar um abraço pro Nonato, mandar um abraço pro Moisés. A nossa equipe aí no município de Monte Alegre. Um abraço pra todos vocês, é o povo Monte Alegrense que nos assiste. É, o Rota não está só em Santarém, o Rota está em toda a região, através da rede Ponta Negra de Comunicação. Programa que tem abrangência, por isso eu falo a você que é comerciante, você que é empresário, anuncia o seu produto no Rota. Você anunciando no Rota, toda a região vai assistir. Nós estamos em toda a região, através da rede Ponta Negra de Comunicação. Estamos também, nesse exato momento, na rádio Ponta Negra, frequência 890. Estamos na TV Web, o mundo está nos assistindo. Que prazer falar com o planeta Terra. Pessoas, ainda pouco falei, uma senhora que está me vendo na Alemanha. Pessoas nos assistindo em outros estados do Brasil, em outros países. Que beleza, que maravilha, através da TV Web. Então, traga o seu produto pro Rota, anuncia aqui no Rota. Nós vamos vestir a camisa e vamos fazer você ganhar mais dinheiro. É ter mais clientes. Faça uma experiência. O marketing é determinante. Agora tem que investir no lugar certo. Investir onde tem audiência, onde você vai ter retorno. E aqui, meu irmão, eu desafio você. Se quiser fazer uma experiência, venha falar comigo. Venha falar com o pessoal do departamento comercial, que eles estão aí prontos pra atendê-lo, pra atendê-lo. Fala, o telefone é o 3523-3348. Se você não quiser vir, tem comodidade. Eles vão até você. É só ligar. 3523-3348. Mas em relação a esse moleque, o que tem, meu filho? O que você quer falar? Você fica fazendo menção aí pra mim? Então, fique quieto. Estou falando com o meu auxiliar aqui. Olha, deixa eu falar a respeito desse moleque. O João fez uma colocação certa, correta, menor, não presta depoimento. E sim, esclarecimento. Tem essa fuleiragem, essa frescura toda com o menor. Vou usar o linguajar dele aqui. Fuleiragem. Ele não fuleirão. Você viu ele fuleirando aí? Tirando o barato com a cara do repórter? Dizendo que está arrependido de não ter feito... De não ter matado o irmão? Ele lamenta porque o irmão não morreu. Ele tentou contra a vida do irmão. Mas o objetivo dele não foi alcançado, que era ceifar a vida do próprio irmão. Quer dizer, é um moleque sem vergonha. 16 anos. Já é casado. Já é envolvido. Inclusive tem um filho. A mulher já está grávida. Quer dizer... Agora é muita coragem também, né? Dessas meninas aí que se envolvem com essa garotada perdida só para atrair problemas para a vida. Enfim, mais tarde vai arrepender, mas não tem como reverter. É irreversível. Teve o bebê, vai ter que criar sozinha. E o moleque desse não dá conta nem da vida dele. Imagina da mulher e do filho. Eu lamento profundamente. Agora tem que pegar pesado com esse moleque. Eu acredito que não vai acontecer nada exatamente por causa da proteção, dos privilégios que o Estatuto da Criança e do Adolescente proporcionam. Na minha concepção, a redução da maioridade penal seria a solução para que esses moleques, quando aprontassem, fossem para a cadeia. Agora vai tocar no moleque desse para você ver o que acontece. Vamos lá, meu filho, falar com a Débora. A Débora esteve conosco aqui procurando o pai. Há 20 anos que ela não via o pai. Chegou aqui, chorou aqui na redação do programa. Pediu, pelo amor de Deus, eu quero um espaço. O programa de vocês é um programa de uma audiência. Eu já fiz os levantamentos, já tive informações aqui no roteiro. Tenho a esperança que vou encontrar o meu papai, que não a vejo há 20 anos. Nós entrevistamos ontem a Débora. Coloca um trecho da entrevista que ela concedeu ao Anilton César. Vamos ouvi-la mais uma vez. Reprisa aí, solta aí, vai lá. Como é o nome do seu pai, André? O nome do meu pai é Débora. O meu nome é Débora. O nome do meu pai é Francisco Reinaldo de Souza. Está há 20 anos sem vê-lo. 20 anos, mais ou menos, eu calculo. Ele tem um apelido carinhoso pela família, que chama Bejoca. Ele trabalhava como oríveis, prófesas, essas coisas. Você é de Santarém mesmo? Eu sou de Manaus. Ele veio de Manaus para cá. Ele é separado da minha mãe. Ele teve outra família aqui. Como é o nome da família dele aqui, Santarém? O que eu sei é que ele vive hoje com a irmã dele, Caçula, que é a minha tia Conceição. Conceição de quê? Acredito que seja Reinaldo também, né? Conceição Reinaldo de... O Souza é da minha mãe, eu não sei o último nome dela. A informação que deram é que ele morava onde, aqui em Santarém? A primeira informação que eu tive foi que ele morava no centro, próximo de uma praça, que era a casa dessa minha tia. Mas eu já estive duas vezes aqui, rodei Santarém inteiro, criei calo nos pés, procurando tudo quanto foi praça. Olha, eu tô pedindo pra você voltar, tá bom? A audiência é comprovada. Aquilo que eu falei pra você, a audiência do Rota é comprovada. Ela é de Manaus, de outro estado, veio pra cá, rodou, rodou, rodou. Fez a pesquisa, disseram pra ela, programa onde você pode encontrar teu pai e realizar o teu sonho é o Rota. Não tenha dúvida. Ela veio ontem, nós exibimos a informação, ontem, no programa de ontem, terça-feira. Ontem à tarde, ligaram pra cá, dizendo que o sonho dela ia se tornar realidade, que ela ia poder abraçar o pai que ela não via há 20 anos. Hoje, pela manhã, o Anil Tossela foi até a residência do senhor. Esteve lá, você vai ver os dois se encontrando. Que beleza, coloca a segunda parte na tela. Vamos comemorar juntos essa linda história, essa linda conclusão. Feliz, pra ambas as partes. Solta aí, vai lá. Nós estamos aqui na casa do seu Francisco, no bairro da Nova República, rua 7, número 570. Então, Júlio, o seu Francisco é a pessoa que a filha dele está procurando 20 anos, né, sem ver os filhos. Ele veio de Manaus, mora aqui em Santarém hoje. É um tempão já, né, seu Francisco? É um tempão, é. Você não vê seus filhos? Faz muitos anos já. Sumiu sobre correspondência de telefone e tudo. Aí eu perdi, eles também, eu acho, né. Você mora sozinho aqui, né? Eu moro só. Olha, Antônio, ele trabalha aqui, segundo ele, de vez em quando ele conserta umas joias aqui de quem queira, né, procurar, pra consertar. E ele está aqui, sobrevivendo, aparentemente sobrevive bem, né, seu Francisco? É, graças a Deus, eu vou levando a vida, como Deus permite, né. Você ainda tem que idade? É, 78. 78 anos e está aqui inteirão ainda, ainda anda de moto. Anda de moto. Ainda anda de moto. Mesmo com o trânsito caótico, Santarém, anda de moto? Eu ando tranquilo, sem rechame nenhum. E agora, qual será a emoção, senhora, do senhor rever sua filha aí? Eu estou aqui emocionado, porque ela falou que vinha aqui, que ela chegava e ia encontrar eu aqui, e até agora eu estou esperando. Eu saí, desde enquanto lá fora pra ver, e nada, né. Mas está vindo? Está vindo, eu acho, né, que ela disse que está vindo. E quando o senhor recebeu uma ligação dela, como foi que foi? O que o senhor sentiu no momento? Eu me senti surpreso, porque ela foi devagar, né. Fui perguntando se era o Francisco Reinaldo Souza, se eu tinha alguma família em Manaus. Aí eu fui falando assim, ela perguntando o nome dos filhos, eu fui falando assim devagar e não me surpreendi muito, né. Fiquei já na mente que era alguém que estava me procurando, né. Mas o coração aí está tranquilo? É, está tranquilo, graças a Deus está tranquilo. Então a gente já pode chamar a sua filha. Pode, está próximo, tá. Vamos ver então, vamos chamar então a dona Débora, ela está aqui próxima. Vamos fazer esse reencontro aqui, tão esperado, né. 20 anos aí que a família do seu Francisco está em Manaus, não tinha nenhuma informação dele. Aí hoje realmente a gente já observa que eles já estão aqui, a dona Débora está ali no carro, vamos chamar ela aqui rapidinho, para que ela possa vir. Ela estava aguardando lá no carro, enquanto a gente vem conversar aqui com o seu Francisco, que ressalta, são 20 anos, ele sem ver os filhos, está em Manaus, os filhos todos adultos já, né. De família, todos têm família. Nós vamos aliás que agora nesse momento fazer esse reencontro aí que... A dona Débora já veio três vezes aqui, terceira vez com essa aqui. Duas ela veio sem êxito, não conseguiu encontrar o seu Francisco. E agora está aqui o seu Francisco, olha aí. Esse daí é o reencontro que todo mundo, toda a família gostaria de ter nesse momento. Puxa, como foi que apareceu assim, Gratia? Quanto tempo, né, meu pai? Que bom, eu vim três vezes me procurar, três vezes. Três vezes? Minha deu um calmantezinho para ficar bem. Puxa, obrigado. O senhor também, eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu já vim três vezes me procurar, três vezes, você está bem? Está bem, graças a Deus, está bem. Está mesmo, gente? E aí, dona Débora, realizada? Realizada, graças a Deus, eu agradeço a vocês primeiramente, né, por estar aqui. A Deus e depois a vocês. Mas é mesmo, eu também agradeço porque aí é firme mesmo, o que acontece muito, se não fossem eles, muitas coisas não chegariam ao término legal, né? Porque eles resolvem muitas coisas que estão erradas. Tá certo. Bom, a família está aí, né? Agora vamos reunir a família toda aí. Um presente de 2015 já. Muito obrigado, tá, meu amigo? Muito obrigado, muito obrigado. Apresentando, dona Débora. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço vocês. Primeiramente Deus, que é Ele que nos encaminha para tudo, não fosse Deus, né? Exato. E depois, segundo vocês, porque me indicaram e disseram que eu ia encontrar rápido. E realmente, eu fui de manhã, depois do almoço já tive notícias. Quer dizer, o Rota aqui tem audiência? O Rota tem audiência. Pode vir no Rota e procurar as pessoas que estão perdidas, como esse aqui estava, da gente. 20 anos. 20 anos, mais ou menos, que aí não se vê, né, meu pai? É, com isso aí não encontrar, já não tem mais jeito. E eu assisto o Rota aqui? Assisto sempre. É, sempre assiste, gosto de assistir. Então, Antônio Júnior, tá aí, foi feito, então, o reencontro da família aí. Agradeço você. A gente espera que sejam felizes a partir de agora, né, apesar da ausência que tem aí quase 20 anos, como a dona Débora já colocou. A gente tá contente também por ter propiciado esse momento ímpar na vida deles, né? Não só deles, como também dos outros filhos que também, tenho certeza que vão saber notícia deles, né? A gente tá querendo saber notícia deles. Exato. Mano, se você encontrar, quero saber como tá nosso pai. Todo mundo querendo saber. Graças a Deus, tem que ter. Então é isso. É encontro realizado. Muito obrigada. Promoção Saldão AIC Variedades. É, que beleza, né? E a produção preocupada com o coração dele. Mas que nada, ela que tava com o coração acelerado, a arritmia, teve que tomar um tranquilizante. Nós fizemos um contato breve, exatamente pra encaminhá-la, e graças a Deus tudo deu certo. Tá aí a prova real da audiência desse programa. Ela veio por três vezes o estado do Amazonas tentar encontrá-lo, não teve êxito. Dessa vez disseram pra ela, ó, se você quiser chegar até teu pai, vai lá no Rota, que através do Rota você chega. Foi exatamente o que ela fez e conseguiu o intento, conseguiu o objetivo. Foi abraçar o pai, que ela não via há 20 anos. O efeito Rota, que beleza. Então, podem comemorar esse momento alegre e feliz e nunca mais se separem. Pelo amor de Deus, nunca mais se separem. Olha, vamos falar, o Júnior Canal, agora sobre o crime registrado ontem, em cima da laje. Crime registrado em cima da laje. Ex-presidiário é o quinto que morre, é o quinto que morre, é o quinto que é assassinado. E os tiros disparados contra essas pessoas, cabeça, rosto, né, aqui na parte de cima. Os caras que vão pra matar só atiram na cabeça, no rosto. Enfim, você vai ver mais uma situação registrada pela câmera do Rota, pela câmera do nosso cinegrafista cinematográfico, Ednei Silva, ontem à tarde, o ex-presidiário. O cara saiu recentemente da cadeia, chamava... Hein? Como é que é, meu filho? É, à noite, exatamente, à noite, por volta das oito da noite, por volta das vinte horas, o Tiago, exatamente esse era o nome dele, chamava-se Tiago, assassinado com um tiro na cabeça. Primeiro a reportagem do Ednei. Você vai ouvir o Ednei falando que foi uma tentativa de homicídio, até porque quando os profissionais que fazem os primeiros atendimentos, realizam os primeiros socorros, os profissionais chegaram, o cara ainda estava vivo. O Tiago ainda estava vivo, respirando, então o Ednei fala, tentativa de homicídio. O óbito veio um momento depois, quando ele estava indo para o hospital. Tiro na cabeça dificilmente sobrevive, a não ser que seja um milagre. Vamos ver, coloca aí a primeira parte, o Ednei Silva na tela, pode saltar. Olha, Antônio Júnior, a vítima, nesse momento, foi mobilizada pelos homens do Corpo de Bombeiros, e estão tentando descer ele lá do alto dessa laje, para poder colocar ele na viatura do SAMU e conduzir ele ao pronto-socorro. Segundo as informações repassadas aqui, ele trata-se de um ex-presidiário que teria saído recentemente do presídio e acabou sofrendo aí essa tentativa de homicídio. As primeiras informações agora dão conta que ele levou várias furadas com ferro e também um tiro na cabeça. Você pode acompanhar nas imagens aí, ele está descendo dentro desta maca que foi providenciada pelos homens do Corpo de Bombeiros. A vítima vai sendo conduzida à ambulância do SAMU, a pedido do médico, que vai avaliar o real estado do mesmo aí. Nesse momento vai sendo colocado dentro da ambulância do SAMU. A vítima já entrou dentro da viatura do SAMU, segundo os enfermeiros, sem vida. Então, eles não têm como conduzir, porque o SAMU seria para pessoas vivas e não para quando a pessoa morre. Então, o corpo está aí e vai aguardar agora a chegada do CPC para fazer a real remoção do corpo aqui desse local. Ok, a gente tem informações que dois indivíduos de posse de uma arma de fogo chegaram aqui e efetuaram disparos do outro cidadão que estava em cima de uma laje. E ele acabou vindo a óbito, o senhor sabe quantos disparos, já tem essas informações ou ainda não? Exatamente, foi só um disparo e informações também que é de menor o que efetou o disparo. E aí ainda foi socorrido pelo SAMU, mas infelizmente veio a óbito. Aí no caso, as informações que foram passadas é que ele é um ex-presidiário, confirma já isso? É, a gente tem informações que ele é um ex-presidiário, mas informações aí que ele estava em cima da laje, quando os dois chegaram aí, acerto de conta. Certo, e os procedimentos agora, aguardar o IML, como é que vai ser? É, a gente isolou o local e está aguardando o IML para os procedimentos. Olha, olha, você está vendo aí, o rapaz desceu, desceu na maca com vida, ele morreu dentro da ambulância. É, a informação precisa para você, quando chegou dentro da ambulância, o médico estava lá, o médico estava lá, o médico acompanhou. Na realidade, os primeiros a chegarem foram os bombeiros. Os bombeiros chegaram, depois o SAMU chegou e se juntaram, se uniram e fizeram os levantamentos sobre o estado, o real estado dele dentro da ambulância e constataram o óbito, a morte do rapaz. Aí tiraram da ambulância, chamaram o CPC para fazer o transporte do corpo, porque não tinha mais vida. É, quando a pessoa morre, fica só o corpo, né? Vai para debaixo da terra. Ah, ainda tem muita gente que quer ser o que não deve ser. Tem muita gente que quer, ah, quando você morre, meu irmão, você vai para debaixo da terra, são sete palmos de terra sobre o teu peito. É, e você ainda quer ser tanta merda, depois que morre vai para debaixo da terra. Então seja humilde, seja uma pessoa tranquila, seja uma pessoa serena, trate o próximo com delicadeza, com respeito e dignidade. Eu lamento o que nós estamos vivendo na atual circunstância em Santa Maria. Eu lamento e me preocupo. É por essa razão que eu insisto aos comandantes da área da segurança pública, comandante da polícia militar, comandante da polícia civil. Tem que trabalhar e esclarecer. Quem é que está mandando? Quem são os autores dessas mortes? Ah, porque se trata de traficante, se trata de delinquente. Não, tem que esclarecer e tem que saber exatamente quem é que está fazendo. Porque se não dá para o precedente. Antônio Júnior e a equipe do Rota se encontram aqui no bairro de Santana, exatamente na Transmaicá com a Tropical. Foi aqui, neste local, que o homicídio aconteceu ontem, por volta das 20h. Três elementos se encontravam nesta laje, que agora eu vou subir para mostrar para a grande audiência do Rota como ficou o local do homicídio. Segundo informações de testemunhas, eles estavam aqui, em cima desta laje, bem na Transmaicá com a Tropical. O Tiago, que estava respondendo já no Poder Judiciário por assalto, passou um tempo preso e saiu no induto do Natal, no privilégio que os presos têm, que é o induto de Natal, e não retornou para a cadeia pública do município. Aqui eles estavam aqui, segundo informações de testemunhas, eles estavam consumindo entorpecente. Como vocês podem ver aqui, luvas, seringa aqui, olha Antônio Júnior, a gente pode observar aqui nas imagens do Rosinaldo Lima, tem seringa aqui, no local do crime. Olha aqui como você pode ver, uma seringa aqui, luvas, que eles usavam com certeza para consumir o entorpecente, aqui neste local. Segundo os familiares das pessoas que são apontadas, suspeitas deste homicídio, o Tiago tinha emprestado a bicicleta do Evandro, que tem 19 anos, e do seu irmão, que tem 15 anos. O Tiago tinha pego esta bicicleta e tinha ido até uma boca de fumo trocar a bicicleta por petecas de entorpecente. E aqui eles estavam consumindo. No decorrer do consumo do entorpecente, houve um desentendimento entre o Tiago e o Evandro, de 19 anos, e seu irmão, de apenas 15 anos. Houve luta corporal. Aqui, segundo informações de testemunhas, o Evandro, que está sendo suspeito deste homicídio junto com seu irmão, de apenas 15 anos, eles furaram o Tiago. Primeiro deram algumas facadas nele e depois desferiram um tiro bem na sua cabeça. Um tiro só. E aqui, neste local, o Tiago perdeu a sua vida. Os homens do SAMU vieram até aqui o local. Tentaram fazer alguma coisa para salvar a vida de Tiago Luiz da Silva Vasconcelos, de 19 anos. Mas, infelizmente, aqui mesmo, ele perdeu a sua vida. O suspeito de ter matado o Tiago é o Evandro Santana Ferreira, de 19 anos, e o seu irmão menor, de apenas 15 anos. O delegado, titulado a Delegacia de Homicídios, aqui na cidade de Santarém, o doutor Germano Duval, está investigando este caso. E tentar colocar na cadeia, ainda em flagrante, o Evandro, e apreendeu o seu irmão, de apenas 15 anos, que são apontados por populares aqui desta área, como os autores deste grave e bárbaro crime que aconteceu na noite de ontem, aqui na estalagem. Como você pode ver, eles estavam de boa, conversando, consumindo entorpecente. E aqui, como você pode ver, nas imagens do Rosinaldo Lima, neste exato local, a vida do Tiago foi ceifada. Primeiro com algumas facadas, e depois com um tiro certeiro bem na sua cabeça. Ele tombou para cá, e bem aqui, bem aqui, Rosinaldo. Nesta outra parte de sangue, ele caiu com a sua cabeça já atingida pelo tiro. Esta situação que, com certeza, revolta os moradores aqui do bairro de Santana, da Transmaicá com a Tropical. Porque, segundo informações de moradores aqui da área, esta laje é usada por diversos elementos para consumir entorpecente diariamente. E durante a noite, é aqui o ponto de encontro dos viciados. A polícia civil, com certeza, agora vai fazer uma investigação para tentar localizar o Evandro e o seu irmão de apenas 15 anos, que estão foragidos após cometer este crime na noite de ontem, aqui no bairro de Santana. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos. E isso faz toda a diferença. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero questionar sobre quem é o proprietário dessa laje. Porque o proprietário não aparece. A laje foi construída, largada, abandonada, e está sendo o ponte dos viciados. À noite, os moradores estão ligando para cá, dizendo que os viciados, os vagabundos, se reúnem sob essa laje. Ficam fumando droga, ficam fumando maconha, ficam usando droga melhor, fumando maconha, coca, injetando coca na artéria, na veia. Como encontraram aí o aparelho, a seringa. E quem é o dono dessa laje? Essa providência, a polícia também deveria tomar. Saber exatamente quem é o dono dessa laje. E esses objetos todos, por que não foram coletados? Por que não foram recolhidos pelos peritos do CPC? Os peritos do CPC estiveram no local. Por que não coletaram? Por que não recolheram a seringa? Esses objetos todos aí, para serem periciados, por que não fizeram isso? Deixaram a seringa jogada lá. Imagina, é um negócio que, sinceramente, deixa a desejar. Mas o crime que aconteceu é o quinto na relação, é o quinto. Todos esses cinco crimes, todos esses cinco crimes motivados pelo tráfico de drogas. Motivados pelo tráfico de drogas. A droga fomenta todas as mazelas desse país. Informações que os caras que morreram, a suspeita que sejam envolvidos com tráfico, desde o primeiro até o último caso, desde o primeiro até o quinto caso. Todos motivados pelo tráfico de drogas. E aí? A polícia tem que esclarecer, a polícia tem que dar uma satisfação para a sociedade, tem que colocar os caras na cadeia. Esse último aí que nós mostramos, o Tiago, ex-presidiário, é o menor envolvido. Aí tem muitos que dizem, a Toro Júnior, esquece isso, deixa para lá, é bandido. É bom que eles estão se matando entre si, eles estão matando o outro. Mas abre uma legalidade aí, dá uma legalidade, melhor, abre um precedente. Então tem que acabar com essa história, tem que arrancar o mal pela raiz. Tem que saber quem é que está mandando e quem é que está executando, quem é que está fazendo. Ou a gente vai permitir que essa cidade se transforme num bang-bang. Uma bala perdida dessa pode atingir um ser humano honesto, pode atingir uma pessoa de bem. Concorda comigo? Então estou aqui pedindo o empenho da polícia para que todos esses casos sejam esclarecidos e os envolvidos, obviamente, presos e paguem pelo que fizeram, pelo crime praticado. Olha, deixa eu falar agora, é do curso Evolução. A GST Evolução, GST Evolução, já inicia o ano de 2015, abrindo grandes oportunidades para você que quer se tornar um grande profissional e com emprego garantido. Se você quer se tornar um grande profissional já com emprego garantido, então vai para o curso Evolução, vai para a GST Evolução. Já estão abertas as matrículas para o curso técnico em segurança do trabalho na matriz Santarém Filial Juruti. Viu? Você é de Juruti, você é de Santarém, já estão abertas as matrículas para o curso técnico em segurança do trabalho na matriz Santarém Filial Juruti. Garanta sua vaga no mercado que mais contrata e tenha um ótimo salário. Mercado de trabalho na região, os nomes das cidades já apareceram, mas eu vou falar. Trombeta, Juruti, Itaituba, Santarém, Marabá, Paraopebas, Canandos, Carajás e outras cidades do Brasil. Você que está finalizando o ensino médio ou quer mudar de vida, matricule-se hoje mesmo na GST Evolução. Somente 20 vagas disponíveis, somente 20 vagas. Corra para a Escola Evolução e garanta a sua vaga já. Garanta a sua vaga agora. Corra para a Escola Evolução. Início das aulas, dia 12 de janeiro. Dia 12 é segunda-feira. Dia 12 de janeiro, segunda-feira, as aulas iniciam. Evolução, cursos técnicos e preparatórios, todos lá guardando por você. Olha, esse curso é muito bom. As pessoas que passaram pelo curso Evolução, todas estão felizes da vida. E jamais nós iríamos indicar algo, sugerir, algo que não fosse acrescentar, que não fosse para beneficiar a sua vida. Então saiba definitivamente de uma coisa. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer espaço no mercado de trabalho, sem qualificação você não vai chegar a lugar nenhum. Para você conseguir o espaço, para você encontrar a porta aberta, para você convencer o empregador, você tem que ter um currículo enriquecido. Você tem que ser qualificado. E não tem referência melhor do que o curso GST, GST Evolução. Somente 20 vagas disponíveis. Vai agora, início do curso. É o curso que mais contrata. Você vai fazer o curso, vai se tornar um profissional. É da área que mais contrata no Brasil. Técnico em segurança do trabalho. Técnico em segurança do trabalho. Esse curso vai começar dia 12 de janeiro, segunda-feira que vem, em Santarém, na matriz em Santarém e filial na cidade de Juruti. Você é nosso convidado todo especial a se preparar, se qualificar, a ir para o curso GST Evolução. Os números que você viu aí no rodapé do televisor, é só entrar em contato, fazer a visita à escola para você se vincular, garantir a sua vitória no mercado de trabalho, que é se preparando que chega lá. É se qualificando que você atinge o seu objetivo principal, que é o trabalho, não é emprego. O emprego é para preguiçoso. É o trabalho e a grana todo fim de mês. Correto? Então vai para o GST Evolução. Meu filho, vamos tocar agora naquela tecla que nós já falamos aqui. Oldor. Vários Oldor. Tem alguns que falam outdoor, outros falam outdoor. São vários espalhados pela cidade. Agora tem o mini Oldor. É o mini Oldor. São proprietários de casas noturnas, são promoteres, pessoas que promovem, realizam eventos, que pegam o mini Oldor, não pedem nem licença. Chegam na cara de pau e pregam aquele cartaz no muro, na frente da casa das pessoas. Isso está errado, pô. E pior é que não tem fiscalização. Está errado. Sem contar com esses Oldors que são colocados nas cidades, que fica claro a poluição visual. E a sujeira que esses caras produzem, que quando eles vão trocar propaganda, eles arrancam aquela que está lá, jogam no chão e não fazem a lipeza. Deixam lá. E ninguém fiscaliza. É a casa da mãe Joana. Tem o Oldor todo esculhambado ali na Fernando Guilhom, que é a porta de entrada, é o acesso de Santarém. E ninguém fiscaliza. Tem que acabar com isso, pô. Fazer o que fez o Alckmin São Paulo, fazer o que fez o prefeito de Belém, acabar com esse negócio. É poluição visual, pô. Sem contar a sujeira que esses caras produzem. Nós estivemos, antes de colocar a matéria no ar, eu vou falar. Nós estivemos lá com o Edilson, quando mostramos essa matéria, quando cobramos, uns dias atrás, estivemos lá com o Edilson. Ele prometeu que ia fiscalizar, mas até agora nada. E as pessoas estão dizendo, Antônio Júnior, esse é o secretário Pinduca. É só lari-lari. Oi, Edilson. Meu irmão, tá bom de lari-lari. Vamos trabalhar e colocar a casa em ordem, rapaz. Coloca na tela a reportagem. Vamos ver. Balieira ou repórter? Coloca no ar. Antônio Júnior, nós estamos aqui às proximidades do viaduto para mostrar esse problema que tem sido constante. De quem vem da Fernando Guilhom, acontecem esses registros pela nossa equipe de reportagem em sentido área central do município de Santarém. E exatamente aqui, também está acontecendo aqui. Esses painéis publicitários, como já denunciamos aqui na cidade de Santarém, continuam dando problema. Há exemplo desse aqui, às proximidades do viaduto. As pessoas vêm aqui da empresa e fazem a retirada e todo o material vai para o chão. E esse material fica aqui jogado no chão e acaba aí causando todo esse dano, sem contar também com a poluição que acaba sendo registrada pela nossa equipe de reportagem. Não é a primeira vez, não é a segunda, já é a quarta vez que nós fazemos esse flagrante ao longo da Fernando Guilhom. Iniciando ali as proximidades do aeroporto de Santarém e nós acompanhamos aí. Existem vários painéis publicitários ou como as pessoas conhecem também por outdoor. E a gente flagra esse aqui já na descida do viaduto, sentido já rodagem e as pessoas que fazem esses serviços, além de estarem explorando o serviço aqui do município de Santarém, fazem a retirada e joga todo esse material aqui em via pública. E o que chama a atenção das pessoas que passam é realmente esse problema registrado pela nossa equipe de reportagem já a quarta vez ao longo da Fernando Guilhom, lá na Turiano com a Mendonça também. Outro registro que está acontecendo ali na Muirakitã com a Sérgio Rey. Então são diversas vias que nós já flagramos que estão passando por esses problemas aí. As pessoas chegam, retiram todo o material e o material que, mesmo com a chuva, ele é um material que deve levar aí meses para se decompor. Então o problema é registrado, o secretário municipal de infraestrutura prometeu que iria fazer uma fiscalização, mas não aconteceu essa fiscalização e as empresas continuam praticando esses atos aqui na cidade de Santarém. Dessa vez, na descida do viaduto, é o flagrante do Rota. Infelizmente, nada foi feito e nós temos que mostrar mais uma vez esse problema aqui. Na descida do viaduto, nas proximidades da Fernando Guilhom, da Cuiabá, no município de Santarém, sem sombra de dúvidas, é de deixar qualquer um envergonhado com o que está acontecendo. Ô secretário Edilson, o povo já está de saco cheio das suas promessas que não são cumpridas. E o povo está ligando para cá dizendo, esse secretário vai ser chamado de secretário pinduca. Só é lari-lari, porque promete e não faz. Então, secretário Edilson, vamos cumprir o que o senhor diz? Todas as vezes que o repórter questiona, pergunta, aborda, ele diz que vai fazer, ele nunca diz que não vai fazer. Ele diz que vai fazer e não faz. A fiscalização não ocorreu. O problema continua. Os caras fazem o que querem. Essa cidade não tem comando, não tem fiscalização. As pessoas que foram constituídas para fazer esse trabalho e não fazem, virou a casa da mãe Joana, literalmente falando, uma bagunça generalizada. Tem que acabar com essas empresas. Esses caras fazem o que querem aqui, sem contar com esse mini-oldó, esse pedaço de papel que eles pregam na parede, chegam no muro das casas das pessoas, chegam na frente das casas e pregam. Eu já recebi várias reclamações e deixo a porcaria, deixo a sujeira lá. Quer dizer, tem que acabar com isso. Esses outdoors, esses outdoors aí, na realidade, o que a gente, a conclusão que nós chegamos é de poluição visual. Eles poluem a cidade, é verdade, poluem a cidade em todos os aspectos. É deixando sujeira, é uma coisa feia, horrível. Então tem que acabar com isso, pô. E tem que fiscalizar. Se não fiscalizar, a gente vai continuar falando, descendo o cacete, pegando o pé de vocês aí, da prefeitura, para ver se vocês fazem alguma coisa. Olha a sujeira que os caras deixam aí. Está correto isso? Eu pergunto para você que está me assistindo. Está correto isso? Claro que não. Cadê aquela outra imagem que é uma placa toda arrebentada que tem ali na Fernando Guilhom Júnior? Eu vi você mostrar aí, uma placa toda arrebentada. Coloca aquela imagem na tela, uma placa toda arrebentada. Quer dizer, os caras não se preocupam em nem organizar, nem limpar, placa, você está vendo buraco. Quer dizer, poluição visual. Isso é uma vergonha, pô. É uma vergonha. E o governo diz que vai fiscalizar, não fiscaliza, e só arrebenta para o lado do povo. As pessoas sabem que podem contar com rota, ligam para cá, denunciam, porque sabem que aqui ninguém, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. A tampa da chaleira voa, meu filho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem que acabar com isso em Santarém. Obrigado. Vamos pegar no pé de vocês, até vocês fazerem alguma coisa. Se mancarem, fazerem alguma coisa. Olha, vamos falar agora sobre a igreja São José no município de Oriximiná. Invadiram a igreja São José. Nem a igreja os caras respeitam. Não respeitam ninguém. São vagabundos que não respeitam ninguém. Invadiram a igreja, levaram o aparelho de som. O mano esteve lá. Notícia da região de Oriximiná. Coloca na tela. Nós estamos aqui no bairro São José Operário, em frente à igreja de São José, porque a bandidagem não está dando tempo, principalmente aqui nesse bairro. Nós já mostramos várias matérias no final do ano passado e no início deste mês, onde os bandidos estão aprontando demais aqui. estão arrombando residência, estão em loja. Tudo que eles imaginam, eles estão roubando, estão levando esses vagabundos. Agora, o alvo deles foi que a igreja, onde eles levaram a mesa de som, a igreja ainda não está pronta, ainda não está concluída a obra. As pessoas precisam trabalhar, precisam dessa mesa de som e esses vagabundos estão agora usufruindo, tentando vender essa aparelhagem. Juvenal Silveira, que é um dos coordenadores aqui da comunidade do São José Operário, os bandidos levaram a mesa de som, Juvenal? A mesa de som e nosso amplificador na comunidade. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de arrombamento de furto aqui nesta igreja, né? Não, não. Aqui já aconteceu várias vezes, né? Só que a primeira vez, a primeira vez que levaram mesmo daqui foi umas varas de ferro que sumiu daqui. A gente registrou o BO, mas nada aconteceu, né? Então, depois já vem outros furtos pequenos e dessa vez eles levaram nossa mesa de som e o amplificador. E quanto é o valor? Estimado em quanto? A mesa de som, essa mesa de som é mais simples, está num valor de uns 600 reais. O amplificador eu não tenho ideia ainda de quanto mais ou menos o valor do amplificador. Agora, Juvenal, a igreja, como eu já falei, ainda não está concluída a obra. E por onde esses bandidos entraram? Onde é que estava essa mesa de som? Pois é. A gente guardava numa sala que a gente reservou essa sala aí do lado. Então, aí, eles subiram pela escada para a laje. Da laje, lá tem o lugar que vai ser a escada, né? Então, eles botaram uma outra escada pequena lá e desceram e levaram, furtaram por lá. São mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais com um preço acessível para todos. Sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães. Você pode confiar. Olha, vamos em frente com o Rota. Eu estou ao lado aqui da bancada onde estão expostos os produtos produzidos pela Iana da Amazônia. Produtos naturais produzidos pela Iana da Amazônia. Você está vendo aí. Vamos chegar junto aqui o Maurício, o cinegrafista que está comigo. Olha, o Ultra Triômega. Esse aqui é o Ultra Triômega. O Ultra Triômega. Se você quer preservar o seu coração, então esse aqui é o produto certo para você usar, para você tomar. Ultra Triômega. Ajuda no combate ao envelhecimento e reduz os riscos de doenças do coração. Preserve o seu coração. Seja uma pessoa prevenida. Você tem que tomar Ultra Triômega. Ultra Triômega. Escute mais uma vez. Ajuda no combate ao envelhecimento e reduz os riscos de doenças do coração. E tem mais. Ultra Mil com óleo de cártamo. Ultra Mil com óleo de cártamo e óleo de chia. Cadê o Ultra Mil com óleo de cártamo e óleo de chia? Está aqui ao lado. Está aqui ao lado. Esse aqui. Esse aqui. Fecha bem aí. Vá à farmácia, vá à drogaria e exija. Peça o que eu estou sugerindo para você. Esse aqui é Ultra Mil com óleo de cártamo e óleo de chia que potencializa a perda de peso. Se você quer emagrecer, nós sugerimos também Ultra Mil, óleo de cártamo e óleo de chia que potencializa a perda de peso. Vejam outra maravilha. Ultra Mil Piscilium chia. Está ao lado aqui. Ultra Mil Piscilium chia. Esses produtos todos à disposição nas farmácias e drogarias disponíveis para você. Esse Ultra Mil Piscilium chia protege seu organismo contra várias doenças. Você tem que optar, você tem que fazer a escolha dos medicamentos naturais. Mas não pode ser qualquer um não. Tem que ser medicamento natural produzido por empresa séria. Por essa razão que nós estamos aqui sugerindo a Iana da Amazônia também. Está bom? Tem aqui o óleo de cártamo com vitamina E, óleo de cártamo, tem o chá verde, tem o café verde e outros produtos. Uma variedade de produtos para você. São diversos produtos. E não esqueça de ter sempre com você as balas Iana da Amazônia. As balinhas que são uma delícia, as balinhas Iana da Amazônia com certeza vão contribuir para manter a sua garganta, suas cordas vocais saudáveis. Iana da Amazônia produz esses produtos e coloca à sua disposição. Você pode procurar farmácias e drogarias, você que é proprietário de farmácia que ainda não tem esse produto na sua empresa, na sua loja, na prateleira da sua loja, aí com você para oferecer o melhor para a sua clientela. Então, o que eu estou falando para você? O que eu estou falando? Estou falando Iana da Amazônia. E como é que eu faço, Antônio Júnior, para comprar esses produtos para colocar na minha loja? Como é que eu faço? Você que é do segmento, é só ligar, é só ligar para as empresas que vendem, que distribuem os produtos Iana da Amazônia. Tem a empresa Imifarma, o telefone da Imifarma é o 0800-091-3000, 0800-091-3000. E tem a distribuidora Prado Farma, Prado Farma, 3523-0480, 3523-0480. Eu falei Iana da Amazônia. O que, meu filho? Volta. Isso. Obrigado, Maurício. Obrigado. Segure o texto, por gentileza. Obrigado aí pela sua ajuda, pela sua contribuição. Eu estou falando com câmera aqui. O Maurício, nosso assistente, nosso colega de trabalho. Gente boa. Gente boa. Ele na casa dele ou na minha? Vamos agora falar sobre o menor, a criancinha que está com um tumor no rosto, quase em cima do olho. O pai dessa criança procurou a nossa reportagem, procurou a nossa redação, nervoso, lamentando, desesperado. Imagina, se olhar para o filho e ver o filho com um tumor no rosto, o que passa pela cabeça de um pai? Principalmente quando não tem condições financeiras. Porque nesse país só se resolve determinados problemas com dinheiro. Com dinheiro. dinheiro. Principalmente quando se refere à saúde. Porque a saúde desse país é uma saúde falida. Falida. Essa que é a pura realidade. Esse senhor nos procurou. O repórter Hilton Sérgio esteve na residência dele. Você vai ver o rosto do garoto. É uma criança que está com tumor. Eu não sou médico, mas eu acredito que seja magioma. Eu acredito que seja magioma. Suponho, deduzo que seja magioma. Nós já mostramos um caso desse aqui no ano que passou. Como é que é, meu filho? A história do Luan. Obrigado. O nome do garoto é Luan. A produção está me formando. Luan. Lembram da história do Luan? É uma magioma. Estava grande uma magioma. É um tumor benigno. E ela não conseguia, a mãe do garoto não conseguia resolver o problema. Nós colocamos aqui para a opinião pública. Ele recebeu muitas ajudas. Foi submetido ao procedimento cirúrgico. O tumor foi retirado do rosto dele. Está levando uma vida tranquila e saudável. Eu acredito que seja um magioma em fase de crescimento. Vamos ver a reportagem. Coloca o Anildo na casa da família mostrando a situação e a realidade desse garoto aí. Você que é médico está assistindo o Rota. Se você se sensibilizar, eu espero que sim, você por gentileza se manifesta. Coloca no ar. Antônio Júlio, eu estou aqui no bairro São Cristóvão, mais precisamente na rua São Cristóvão, na casa da dona Jucinete Moreira. Ela não é de Santarém, ela é do município de Juruti, mas já mora em Santarém há mais de dois anos. E olha só, Antônio Júlio, eu quero chamar a atenção hoje das pessoas que têm realmente um coração imenso para uma situação que essa família está atravessando aqui em Santarém. Bom, na verdade, eles já atravessam desde Juruti. Há cinco anos atrás, eles enfrentam um problema seríssimo de saúde com o Matheus, que está aqui também. Mostra aqui, Américo. Esse aqui é o Matheus, ele tem cinco anos de idade, ele nasceu com essa deformidade no rosto aí, olha, é um tumor que tem entre o nariz e o olho, certo? Cada vez mais cresce esse tumor aí, impede, inclusive, dele enxergar claramente. E olha, realmente uma deformidade imensa, como você, telespectador, pode observar. Vocês já procuraram médicos, o que os médicos falam em relação a essa situação do Matheus? Ele falou que ainda não falaram nada, né, porque ele mandaram fazer uma ressonância, aí eu já levei ele no posto, aí o médico já encaminhou para lá para o regional, só que ainda não veio o resultado de lá do regional para marcar a consulta dele para ver se vai fazer cirurgia ou não. Vocês já tiveram, inclusive, a oportunidade de levá-lo para fora de Santarém, né, para São Paulo, inclusive já esteve em São Paulo. Nem São Paulo não diagnosticaram o problema dele? Não, lá em São Paulo eles não disseram, só um que falou para mim que era uma tal de encefaloceli, mas só que ele disse que não sabia se era realmente. Os exames dele ficam tudo lá e eles não me mostraram o quadro, e aí eu ia embora para cá, porque não teve mais como ir para lá, nem o SUS me deu mais a passagem para mim ir para lá, ajuda de custo, aí eu ia por Manaus, mas só que eles não me ajudaram mais, aí eu vim para cá. aí eu parei, aí aqui que eu cheguei aqui que eu continuei de novo. Bom, o problema da família, Antônio Júnior, é que eles têm dificuldade financeira, são pessoas do interior, como nós já colocamos, lá do município de Juruti, que vieram para Santarém exatamente tentar encontrar a solução para o problema de saúde do Matheus, do pequeno Matheus aí, que já tem cinco anos, e é exatamente o tempo que ele está aí com essa deformidade deformidade no rosto aí, e a gente pede, inclusive, para que os médicos que assistem o Rota nesse momento, que possa dar mais atenção, que possa realmente fazer com que as pessoas possam descobrir o que realmente o Matheus tem, de verdade. É isso que vocês querem, na verdade, né? É, eu quero que eles ajudem, se for para fazer cirurgia ou não, e é para eles me dizerem o nome da doença, pelo menos. Bom, você também falava há pouco, vocês falavam que o Matheus também tem muita dificuldade em enxergar também, né? É, para ele assistir televisão ele tem que estar na ilhagra dela mesmo, assim, aí ele, para ele poder assistir, se for de longe, eu acho que ele não enxerga melhor. Ele estuda o Matheus também, deve enfrentar problemas com a escola guíndia na escola, né, que devem ver essa situação toda aí, devem tirar brincadeiras com ele, quer dizer, o que ele quer, na verdade é levar uma vida normal como qualquer criança, né? É, é isso que ele quer, estudar ele estuda, mas quando é de tarde que ele chega o olho está inchado e ele fica muito agitado, corre e mexe, e eu não sei mais o que fazer assim, a respeito disso. Então faça um apelo aí para os médicos de Santarino. Eu quero que eles ajudem a eu conseguir essa cirurgia, para que ele possa ter uma vida melhor, e eu também, que nem trabalhei, eu consigo trabalhar por causa dele. Olha, eu lamento, né, vamos aguardar que os médicos se manifestem e nós vamos procurar aí os centros de saúde, vamos ajudar esse garoto, vamos ajudar o Matheus, Matheus é o nome dele, né, vamos ajudá-lo a resolver esse problema, a impressão que é magioma, eu não sou médico, eu estou supondo aqui, estou deduzindo que seja magioma e esse tumor está crescendo, porque a mãe disse que no ano que passou era menor, já cresceu um pouquinho e vai tapando a visão dele. Ele vê televisão, quando ela falou que ele tem que chegar na ilharga da televisão, é junto o televisor, tem que se aproximar da tela do televisor para poder enxergar. Eu conversei com o pai dele, é muito triste a história desse garoto. E vocês que são médicos, por gentileza, cadê o compromisso com a saúde? Eu vi uma propaganda que diz o seguinte, que o médico esquece da família para priorizar o doente, mas infelizmente a realidade é outra, bem diferente. Então gostaria que vocês se manifestassem, nos procurassem, nós vamos atrás de alguns aí, se ninguém se manifestar, para ouvir, para ver exatamente o que pode ser feito para ajudar esse garoto a resolver esse problema que compromete a vida dele. Ele pode perder a visão, inclusive. Olha, deixa eu mandar um abraço para o seu Antônio Albuquerque, que é fã incondicional do Rota, na cidade de Juruti. Ô, seu Antônio Albuquerque, obrigado aí pela audiência, viu? Sobre que o senhor não perde um programa. Falando em Juruti, eu tenho recebido muitas denúncias, continuam chegando denúncias contra o governo desastroso do senhor Marco Aurélio, prefeito de Juruti. O povo está arrependido, muitos dizem, Antônio Júnior, se arrependimento matasse, nós já tínhamos morrido, porque nós estamos profundamente arrependidos de ter dado a procuração para esse rapaz governar Juruti. Esse prefeito é considerado o pior prefeito da história de Juruti, não faz nada, inclusive não pagou ainda parte do funcionalismo público, muita gente lá ficou sem receber, enfim, são muitas denúncias contra esse governo do Marco Aurélio, vamos retornar a Juruti para ouvir o povo, o povo quer falar, o povo quer se manifestar, ninguém suporta mais as ações do Marco Aurélio, de descasso, ações que deixam a desejar, enfim, o que é para ser feito, ele não faz, educação que é prioridade, ele não liga, saúde que é prioridade, ele não liga, infraestrutura largada, a cidade de Juruti, povo revoltado, indignado, e diz, todos dizem, todos são unânimes em dizer, vamos dar o troco em 2016, esse prefeito, o povo de Juruti tem que colocar para correr, é o povo que fala lá, eu só estou transmitindo o que o povo fala, eu sou porta-voz e estou simplesmente fazendo uso das palavras do povo, das pessoas que ligam e denunciam, externam o sentimento de revolta, indignação com essa administração, com esse governo do Marco Aurélio. Olha, vamos agora falar sobre esporte, os jogadores do Tapajós se apresentam sábado, os jogadores do Tapajós se apresentam sábado, o Tapajós que vai iniciar o campeonato, é um feito inédito, pela primeira vez, participa do estadual, temporada 2015, vai encarar logo uma pedreira pela frente, a estreia no início de fevereiro contra o Paysandu, que está na Série B do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro, melhor, Paysandu que estava na C, subiu, ascendeu, foi para a Série B, o Paysandu do Campeonato Brasileiro e o primeiro adversário, a primeira partida exatamente contra o Paysandu, que é o atual campeão do estado do Pará. Vamos acompanhar a entrevista com um dos diretores do clube do Boto da Amazônia, coloca o Luz Carlos na tela. Vamos falar do Boto da Amazônia que faz a apresentação de todos os jogadores comissão técnica no sábado. Neila aí, tudo pronto para sábado, nove horas, o Vitor Hugo está em Santarém. Correto, Luz Carlos, Muita gente ficou apreensiva com essa apresentação do Tapajós, porque devido estar muito caro as passagens nessa passagem de fim de ano, nós tivemos dificuldade para trazer a nossa comissão, mas no sábado nós vamos fazer essa apresentação, já todo mundo, o restante do elenco, comissão técnica, inclusive a diretoria, porque pouca gente conhece e sabe quem é as pessoas que estão por trás do Tapajós e que está fazendo esse trabalho. Então, no sábado, nove horas, vamos fazer um coquetel com toda a imprensa, para fazer a apresentação desse pessoal. O Boto da Amazônia já estreia contra o Papão da Cruzão, um jogo difícil, mas os jogadores estão em uma fase muito boa, principalmente a condição física é ótima e segunda-feira começando os trabalhos. É, Luiz Carlos, até porque nós tivemos cuidados em manter a base do time, então a espinha dorsal continua. Então, a partir de segunda-feira todo mundo começa a trabalhar e é só manter o trabalho, o trabalho, para melhorar o empenho do time em campo quando precisar do jogo, aliás, também nós vamos marcar alguns amistosos, alguns amistosos, para manter o time na linha. Adquira seu gás nas revendas autorizadas Fogaz, que são padronizadas e atendem as normas de segurança. Os entregadores fazem a instalação e o teste de vazamento e você pode contar com assistência técnica gratuita ao botijão. Revendas Fogaz. Promoção Saldão AIC Variedades. Desconto de 30% à vista em geladeiras, freezer, central de ar, ar-condicionados e lavadoras Consul e Brastemp. E mais, guarda-roupas e racks. AIC Variedades com descontão de 30% em cama, mesa e banho em duas lojas. Aproveite para comprar barato. Olha, deixa eu falar de um documento perdido. Foi perdido no dia 4, domingo passado, por volta das 16 horas, uma mala. Na realidade, é uma mala, uma mala grande contendo roupas e documentos. Não é um simples documento, é uma mala com roupas e documentos. Essa mala foi perdida nas imediações entre a Avenida Tapajós, Avenida Tapajós ao bairro do Maracanã. A pessoa estava na Avenida Tapajós e se dirigia para o bairro Maracanã quando perdeu essa mala com roupas e documentos. Por gentileza, quem encontrou, encontrar, entrar em contato com o número 99125-99125-8600. 99125-8600. Você fala com o senhor Tomé Albuquerque de Almeida ou você pode deixar na recepção da TV Ponta Negra que será muito bem recompensado. Tá certo? Deixa eu falar mais uma vez a respeito dessa mala. Olha, essa mala foi perdida no dia 4, domingo, no último domingo. É domingo passado, por volta das 16 horas. perdida essa mala cor preta, uma mala grande contendo roupas, roupas e documentos. Ela foi perdida ali nas imediações. Avenida Tapajós até o bairro do Maracanã. Avenida Tapajós até o bairro do Maracanã. Pede-se a quem encontrou encontrar. Se você encontrou encontrar, entre em contato. Uma mala preta. De repente, você pode ter encontrado essa mala. Não é sua, não lhe pertence. Você vai ganhar uma grana extra porque o proprietário vai recompensá-lo, vai recompensá-la. E o que eu devo fazer, Antônio Júnior? Você liga agora para o proprietário 999-125-8600. É um número fácil de gravar. 99-125-99125-8600. Você fala com o senhor Tomé Albuquerque de Almeida ou você deixa na recepção. Liga para ele, liga para ele, leva lá, ele vai dizer onde você deve deixar, deve procurá-lo. Você entrega, recebe sua grana extra. É uma mala grande, preta, com roupas e documentos. foi perdida no último domingo nas imediações ali da Tapajós até o bairro do Maracanã. Caiu a mala, esqueceram, enfim, ele está necessitado por causa dos documentos. Devolva, não é sua, não lhe pertence, não queira o que é dos outros. Além de ficar com a consciência tranquila, você vai ganhar uma grana extra. Tá bom? Faça isso, eu dou o meu apoio para você fazer. Eu sempre reforço aqui porque quando você perde uma coisa, você fica ansioso para querer encontrá-la, principalmente quando você depende. Como ele depende dos documentos que estão dentro da mala, que não vai ter utilidade serventia nenhuma para quem encontrou. Então devolve a mala do Tomé que é a mala preta que ele perdeu, devolva que você será muito bem recompensado. Olha, vamos falar sobre o posto de saúde lá do Mapiri, Júlio. Mapiri, concluíram a obra, o posto está, a obra está concluída do posto, mas o posto continua fechado e a população continua a ser atendimento. Não adianta apressar para concluir ou entregar. A pressa tem que ser para entregar. Concluir ou deve entregar o prédio para que o posto funcione e as pessoas sejam atendidas. Vamos ver, bairro do Mapiri, coloca no ar. Antônio Júnior, nós recebemos a denúncia aqui via telefone celular e viemos constatar aqui no bairro do Mapiri. Os moradores mandaram essa informação a respeito da obra que foi iniciada, foi concluída, mas não foi entregue para voltar ao funcionamento normal. Aqui no posto são atendidos moradores tanto do bairro do Mapiri como também do bairro da Liberdade. E aqui mais na frente no posto de saúde, as informações a respeito do que foi feito aqui. Exatamente o valor empregado na obra que foi R$ 80.375,68 que atende a comunidade do Mapiri e Liberdade que é o projeto de ampliação do centro de saúde. E o término da obra seria no caso dia 24 do 5 e aconteceu 24 do 5 de 2014. só que a obra foi concluída mas não foi entregue. E o registro que a gente acompanha nesse momento aqui com o Everaldo é que realmente está tudo pronto inclusive no cadeado mas a comunidade tem que estar se direcionando lá para o bairro da Liberdade que fica um posto improvisado uma casa que foi alugada para atender enquanto essa obra estaria sendo executada eles estavam sendo atendidos e estão sendo atendidos lá as proximidades do Detran só que o questionamento que chega a nossa equipe de reportagem através de ligações e também mensagens é realmente quando que essa obra que já foi concluída deve estar à disposição da comunidade daqui do bairro do Mapiri como também do bairro da Liberdade os moradores fazem o questionamento a Secretaria Municipal de Saúde para realmente saber se ainda esse ano a comunidade vai estar tendo de volta o posto de saúde que passou por uma reforma e ampliação já está pronto mas não voltou a funcionar para atender a toda essa demanda de pessoas que se deslocam para outros bairros porque aqui está fechado como mostrei e os moradores preocupados querendo saber realmente quando esse posto de saúde vai estar voltando a funcionar e atender os moradores da comunidade aqui do bairro do Mapiri e também do bairro da Liberdade Olha, vamos falar mais uma vez sobre a cadela foi encontrada essa cadela essa cadela coloca na tela aí raça indefinida não sabemos qual é a raça do animal ela foi encontrada ontem por volta das 17 horas em frente a uma loja localizada na Mendoza Furtado entre professor Carvalho e Frei Ambrósio a mesma foi deixada aqui na emissora por uma funcionária dessa loja ela foi deixada ontem a cadela é essa aí que você está vendo é essa que você está vendo nós estamos mostrando pedindo ao proprietário ao proprietário mostramos no início do programa será que o cara não quer a cadela será que abandonaram o animal jogaram o animal lá na calçada da loja que fica na Mendoza Furtado lagaram o animal deserdaram o animal pelo amor de Deus não faça se o animal é seu venha buscá-lo se o animal é seu essa fêmea é uma cadela é uma fêmea é uma fêmea por gentileza venha buscá-la venha aqui pegá-la porque nós queremos entregá-la está aqui no nosso espaço a cadela desde ontem está acomodada aqui no espaço da Rádio TV Ponta Negra venha buscá-la queremos devolvê-la ao legítimo verdadeiro proprietário pedimos a dona ou o dono que esteja assistindo por gentileza faça isso nós queremos devolver para você pedimos encarecidamente afinal de contas o animal é seu venha buscá-lo aqui a cadela encontra-se aqui nas dependências da Rádio e TV Ponta Negra fica aqui na Silvino Pinto com a Mendoza Furtado a cadela foi largada na calçada de uma loja localizada na Mendoza Furtado a proprietária da loja viu a situação sabe da audiência que o programa tem sabe da responsabilidade que o programa tem imediatamente ela colocou a cadela nos braços e trouxe aqui entregou nós recebemos estamos fazendo a nossa parte aguardamos que o proprietário ou proprietária faça também a parte dele a parte dela nos procure para receber o animal tá certo obrigado pela imagem meu filho olha o seu juvenal Rabelo tem 88 anos seu juvenal Rabelo e a dona Inês Rabelo mora no bairro da Matinha estão ligados no Rota então seu juvenal um abraço 88 anos a dona Inês um abraço também a família toda no bairro da Matinha curtindo o Rota assistindo o programa vamos lá para Cruzeiro do Norte é Cruzeiro do Norte no governo da ex-prefeita Maria do Carmo ela colocou asfalto lá na Cruzeiro do Norte quando chegou o inverno a chuva enxurrada arrancou todo o asfalto que foi colocado na Cruzeiro do Norte na verdade os moradores dessa via são traumatizados a situação lá estava precária o presidente do bairro se empenhou pediu ao secretário que fizesse uma visita o secretário foi e levou a máquina da prefeitura vamos ver a reportagem Juanilton César na tela abre a imagem todos os dias estamos aqui na Cruzeiro do Norte no bairro do Santarenzinho uma das ruas mais problemáticas que nós temos em Santarém inclusive tinha aqui uma imensa lagoa no meio da rua aqui na Olavo Bilac e agora a semifra já está aqui com o maquinário tentando resolver essa situação a pedido do próprio presidente do bairro do Santarenzinho que pediu para que a equipe do Rota viesse aqui mostrando e hoje a gente vê aqui que os serviços começam a ser feitos secretário o que que na verdade vai ser feito aqui nessa rua primeiro tudo tem sua hora o bairro e a liderança aclamavam por esta rua e nós viemos aqui demos uma olhada juntamente com a liderança do bairro e a minha equipe verificamos a necessidade de nós virmos imediatamente para cá e conseguimos deslocar o equipamento e agora vamos fazer um melhoramento para poder dar condição de trafegabilidade de a gente aproveitar o serviço que foi feito para a gente não perder principalmente umas canaletas aqui que eu estava observando ou seja vamos fazer um melhoramento na rua para poder também é uma rua que recebe toda essa água aqui do bairro parte dessa água e que com certeza nós vamos fazer um serviço que vai precisar de manutenção mas vamos fazer um melhoramento da rua e dar tráfego a ela como também aqui na Tomé de Souza que já estava um trecho praticamente intrafegável e nós estamos também fazendo um melhoramento não é só a Cruzeiro do Norte nós tivemos em conversa com o secretário até com o próprio prefeito e nós tivemos fizemos as solicitações para a Cruzeiro do Norte até porque nós conhecemos a realidade sabemos do trabalho que foi feito aqui e também como a questão da linha do ônibus naquela parte que abrange o campo do Vasco que as pessoas estão sem ônibus lá naquela área certo então vocês observam que o serviço está sendo feito certo não é aquele serviço claro que nós esperamos mas com certeza o secretário está colaborando com a gente fazer dessa forma com relação a linha do ônibus já foi feito mas só que eu já tive informação agora há pouco que já abriu outro buraco eu estava conversando com o secretário para ajeitar novamente essa questão da linha do ônibus nós estamos solicitando sim que essa linha do ônibus volte ao normal e se ela possa retornar novamente a sua rota normal olha essa é uma ação paliativa é paliativa é o engodo é o engodo a ex-prefeita Maria do Carmo para você ver como o dinheiro público é jogado pelo arlo a ex-prefeita Maria asfaltou a Cruzeiro do Norte essas canaletas que o Edilson se referiu essas canaletas que ele falou vamos cuidar aqui da Cruzeiro do Norte para nós não perdermos essas canaletas elas foram feitas no governo anterior no governo da ex-prefeita Maria do Carmo ela meteu asfalto aí só que quando caiu a primeira chuva a enxurrada como o presidente falou o próprio Edilson falou é por onde a água desce é por onde a água sai a água escoa por aí na primeira chuva as placas de asfalto saíram aí da Cruzeiro do Norte impressionante então esse serviço que está sendo feito é até não chover porque no dia que a chuva cair diga meu filho lembra que a gente vai lá o Norte contra o trator isso inclusive essa via essa via Cruzeiro do Norte ela tem história na época que estavam cuidando dessa via que a ex-prefeita colocou asfalto que a enxurrada a chuva a água levou o asfalto arrancou com o asfalto serviço pouco uma mulher mandaram máquinas para lá e as máquinas trabalhando bem lembrado aí você da produção o trator acabou matando uma mulher uma mulher foi morta lá pela máquina que trabalhava naquele naquele momento então estão fazendo esse serviço que vocês viram mas é uma ação paliativa é um serviço paliativo quando chover vai abrir uma cratera vai voltar o problema quando vão resolver em definitivo nós não sabemos é exatamente o que o presidente do bairro quer exatamente é o que os moradores querem um serviço definitivo agora quando vão fazer ninguém sabe é paliativo meu filho é engordo olha estou aqui com documentos que foram encontrados na via pública é de todo mundo isso aqui é de uma pessoa só melhor é de uma pessoa só ótimo estou tirando a liga aqui dos documentos mas o Ademar fala que tudo isso aqui é de uma pessoa só esses documentos todos pertencem a Maria S.A. Colares ou Maria S.A. Colares teus documentos estão todos aqui viu Maria cartão de crédito carteira de identidade são vários documentos você perdeu encontraram trouxeram estou divulgando para que você faça procuração venha buscá-los tá bom Maria S.A. Colares segura aí meu filho um abraço estou terminando rota concluindo finalizando mais uma edição do Jornalismo Sério Independente que retrata a realidade do cotidiano o programa que indiscutivelmente é a maior audiência do Oeste do Pará que Deus abençoe amanhã eu volto valeu tchau pessoal organizações Mival organizações